Olá, bom dia a todos e a todas, né? Sejam bem-vindos e bem-vindas a essa sessão, né? De comunicações. Eu sou o professor Ricardo, quero agradecer a coordenação do evento pelo convite para ser eleitor crítico dessas apresentações, tá? Hoje nós temos aqui conosco três apresentadores, nós temos o professor Azemar Soares do Santo, Azemar do Santo Soares Júnior, que vai apresentar a comunicação Guerra Buba, os discursos sobre a profilaxia de uma doença que comia gente. Nós temos o professor Braulio Silva Chaves, que vai apresentar a comunicação Um Ineru, cada vez mais Imeru, parasitologia, esquistossomose e instituições nas dinâmicas da política autoritária da década de 1960, e o professor Rafael Nobrega Araújo, que vai apresentar a comunicação, o serviço de profilaxia da lepra e doenças venérias da Paraíba e as práticas educativas da sífilis, década de 1920. Desde já está entrando também o Pedro Rebouças, que é também mais um dos apresentadores. O Pedro Henrique Rebouças Chaves vai apresentar Debelando o Malvenério, a profilaxia da sífilis em Fortaleza, 1920-1930. Então, sejam todos bem-vindos, tá? É um prazer muito grande poder estar aqui e fomentar essa discussão. Queria, como já foi conversado com os apresentadores anteriormente, né, mas comunicando a vocês que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook, né, que nós vamos adotar a seguinte dinâmica, nós vamos ter a apresentação do professor Azemar, né, e ele já tinha uma banca de dissertação, de mestrado, tá? Então, a gente vai ouvir a comunicação do professor Azemar e vamos comentar a apresentação dele, porque ele precisará se ausentar, e em seguida nós faremos as três outras apresentações e seguiremos o debate, tá? Então, com o Pedro, como nós temos então quatro apresentadores, eu vou pedir que nós compramos o prazo de 15 minutos, pra poder ficar ok pra todo mundo, tá bom? Então, Azemar, a palavra é sua, e você precisa que eu te avise quando tiver faltando cinco minutos? Vou cronometrar aqui. Obrigado. Então, já posso começar, não é isso? Pode sim. Gente, muito, muito bom dia. Vou só projetar aqui o slide, ver se eu consigo. Tá, tá. Aparece pra vocês já? Sim. Bom, então, mais uma vez, bom dia. Primeiro, eu quero falar da alegria de estar aqui nesse espaço de diálogo, né, sobre a história das doenças. Quero cumprimentar o professor Ricardo, meu querido amigo, o professor Ricardo, bem como aos colegas, professores e pesquisadores que cá estão apresentando trabalho nessa sessão. E, como a gente tem pouco tempo, eu vou tentar ser o mais breve possível, né, primeiro, apresentar o título do meu trabalho, intitulado Guerra à Bolba, os discursos sobre a proflaxia de uma doença que comia gente. Eu me chamo Azemar, sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e vinculado ao programa de pós-graduação em educação da mesma instituição e de história da Universidade Federal de Campina Grande. Então, tenho me dedicado, nos últimos anos, a entender um pouco da história das doenças na Paraíba e, dentre as pesquisas que eu tenho feito, em parceria com os meus orientandos, a gente tem encontrado uma vasta documentação acerca de diversas enfermidades, algumas delas de caráter epidêmico, outras de caráter endêmico. E, para essa apresentação, eu selecionei uma doença, a Bolba, né, que é uma doença que muito vai atormentar a vida da população brejeira na Paraíba, né, das pessoas que vivem na região do breje, o paraibano, é uma doença que tornou-se muito comum na região nordeste do Brasil. Ela... Pronto, passou. Ela fica conhecida aqui na Paraíba como a doença que come gente exatamente porque ela ataca, né, atacava partes cartilaginosas, ou seja, as partes mais molinhas do corpo. Então, era muito comum na década de 60, de 50, do século XX, quando a gente perguntava a pessoas mais velhas, né, faltava um pedaço do lóbulo da orelha, um pedaço da boca e a gente perguntava o que houve com a sua orelha? E eles respondiam, a Bolba comeu, né. Então, exatamente porque criou-se essa ideia de que a Bolba era uma doença, era uma enfermidade que comia essa parte mais molinha, mais cartilaginosa do corpo. Então, a Bolba, ela é uma doença, foi considerada, né, uma doença da miséria, é a doença da carência, de superalimentação hidrocarbonada e da promiscuidade lamentável das casas de palha e dos barracões coletivos. Essa é uma informação que está contida em Tavares. Ele vai falar exatamente que a Bolba, ela é uma doença da miséria porque ela vai atacar especialmente a população pobre, uma população que não tinha uma informação sobre uma educação, uma dada educação higiênica. Então, era uma população que andava com os pés descalços, ou seja, com os pés no chão, que não tinha um certo cuidado com a alimentação. Então, isso fazia com que a doença adentrasse os corpos de homens e mulheres e infectasse todas essas pessoas. Então, ela é uma praga dos lugares de altitude, onde são mais abundantes as chuvas, né. Eu vou apresentar daqui a pouquinho um quadro para vocês da Paraíba, mostrando um pouco das regiões que vão ser afetadas, né, que a Bolba vai se configurar enquanto endemia. Então, é nesses lugares mais abundantes de chuva que se faz sentir a ação maléfica da Bolba. Pois, na Paraíba, justamente nos lugares mais elevados, como areia, borborema, serraria, bananeiras, pilões de dentro, se encontram em maior número os bolbáticos. E isso aqui é uma informação do médico Pimentel Filho. Ele vai estar fazendo essa publicação na revista Medicina, que era uma revista da Sociedade de Médicos da Paraíba. E ela se configura como um treponematose não venérea, semelhante à sífilis dos sintomas iniciais, e que pode ser altamente debilitante de tecidos e ossos, se não for bem tratada. Então, a gente, ao discutir um pouco da história do corpo adoecido, a gente entende que essa é uma doença, assim como inúmeras outras doenças, que promove uma deformação do corpo. Ou seja, além de possuir a Bolba mãe, as pequenas Bolbas se espalham por todo o corpo, e vai, além de destruindo essas partes molinhas, como eu falei para vocês, ela também vai provocando uma certa deformidade em diversas partes do corpo. As fontes históricas utilizadas para a composição deste trabalho que ora vos apresento foram os relatórios de presidente de Estado e o Jornal da União. Esses dois primeiros documentos, eles são documentos oficiais, os relatórios de presidente de Estado, que são aqueles enviados à Assembleia Legislativa. É um relatório produzido pelo presidente de Estado, ali no começo do século XX. E o Jornal da União, por ser o jornal de circulação estadual, e que é também o jornal oficial do Estado, ou seja, o jornal que divulga a fala do Estado. Então, esses dois documentos, eles vão estar ali mostrando para a gente muito o que vem sendo feito em termos de combate, em termos de ação pelo Estado. E, por outro lado, a gente tem também a revista Medicina, que é uma revista da Sociedade de Medicina e Cirurgia da Paraíba. É uma revista onde médicos estão publicando. E a gente vai se deparar aí com alguns textos produzidos por médicos contendo informações sobre a proflaxia da bolba. E também a cartilha da bolba, que é um documento médico-pedagógico que foi construído ali na transição da década de 50 para a década de 60, na perspectiva, na tentativa de erradicar a bolba no Brasil. Bom, acerca do que já foi produzido sobre a bolba na Paraíba, a gente tem um único trabalho, que é um trabalho de Thais Luana Felipe Santos. Na verdade, é um trabalho de conclusão de curso, que foi orientado por mim. Thais foi minha orientanda na graduação, depois foi minha orientanda no mestrado, mas ela migrou para um outro tema. E aí ela trabalhou mais especificamente a morte de crianças na vila de Borburema, que hoje corresponde à cidade de Borburema, que está localizada nessa região do brejo paraibano. A bolba é um problema sanitário quase que exclusivamente nosso, esse quase exclusivamente nosso é um discurso de um médico, e aí ele está se referindo especificamente à região nordeste, e mais especificamente à região do brejo paraibano. Então, a zona do brejo é assolada cruelmente pela bolba, verminoses e com menores danos o empaludismo. O Iterlande paraibano tem os seus problemas de endemias, colidindo com os da capital, salientando-se à peste branca, que quase todos os dias mais se dissemina nessas regiões. As febres tifoides, a sífilis em menor escala, as verminoses e o empaludismo, quando importado das ribeirinhas. E aí nós temos aqui a região do brejo, que é essa região marcada em verde no estado da Paraíba. Ela é uma região mais fria, e ela também... A gente vai ter essa região fria também no começo da Borborema, ali chegando até a cidade de Campina Grande, que é a segunda cidade mais importante do estado da Paraíba em termos de população, de desenvolvimento. Então, são regiões mais frias, e vão ser as regiões que vão ser mais atacadas pela bolba. Então, as cidades como Areia, Guarabira, Lagoinha, Bananeiras, Pilões, a Lagoa Grande, a Lagoa Nova, a Serraria, são cidades que estão todas localizadas aí nessa região do brejo. Bom, já adentrando no combate à bolba, uma das primeiras medidas adotadas foi exatamente a construção dos postos de profilaxia. O serviço de profilaxia rural na Paraíba vai ser inaugurado em 12 de maio de 1921. Esse é um dado que está contido em José Américo de Almeida. E esses postos, eles tinham a função de diagnosticar as doenças e aplicar medicamentos no combate a essas doenças. E aí, nós temos aqui uma fala do relatório do presidente do estado, dizendo que os postos do município da capital, que são o central, Carlos Chagas, dois itinerantes contra o impaludismo e verminoses, o dispensário contra a tuberculose, que era o heptáceo pessoa, o dispensário contra a sífilis, lepra e doenças venéreas, que era o dispensário Eduardo Rabelo, com o posto de Cabedelo, Alagoa Grande, Guarabira e o de Campina Grande. Dois postos itinerantes contra a bolba, sendo o primeiro em Bananeira, Serraria, Pilões e Guarabira, e o segundo em Alagoa Grande, Areia e Alagoa Nova, e dois postos itinerantes no sertão. E aí, nós temos essa fala mostrando um pouco do processo de interiorização dos postos de tratamento dessas doenças, não só da bolba, mas de inúmeras outras enfermidades. Então, para o médico Newton Lacerda, a principal orientação era construir muitos subpostos itinerantes, munidos cada um de uma ambulância automóvel apropriada. Essa ambulância que o professor Ricardo me ensinou há algum tempo, que é aquela caixa cheia de coisas, cheia de medicamentos que eram levadas para ajudar as pessoas no tratamento das enfermidades. Aqui eu trago um quadro que eu consegui montar sobre o ano de 1936. Esse é um quadro onde essas informações estão todas espalhadas nessa documentação. Aqui nós temos várias cidades que vão ser acometidas, que vão ser atacadas pela bolba. Quase todas elas são cidades que estão dentro do brejo, exceto Itabaiana, exceto Patos, Mamanguape e Princesa Isabel. Duas dessas cidades muito me chamou a atenção de cara, que é a cidade de Patos e de Princesa, porque elas estão localizadas no Alto Sertão. E aí a gente tem aqui uma quantidade muito pequena em relação às outras cidades de pessoas que foram, que receberam a medicação, como o Neosalvação e o Solosalvação, além de outras medicações. Mas se justifica a presença de enfermos de bolba nessas cidades, especialmente pelo contato que as pessoas dessas cidades vão ter com a cidade de Campina Grande. Então, Campina Grande está localizada quase no meio da geografia da Paraíba, e ela vai ter aí essa função de ser uma cidade polo, onde as pessoas vão até Campina Grande para fazer compras, para estabelecer relações comerciais, e acabam sendo contraindo, ou mesmo se justifica através da mudança desse fluxo migratório entre as cidades de pessoas que saem de algumas dessas cidades para o interior. E aqui nós temos a quantidade de inscritos, adultos e crianças no ano de 36, de novos inscritos e de pessoas já inscritas, ou seja, que já estavam cadastradas nessa proflaxia da Bob e que já recebiam essa medicação. Eu não vou adentrar em mais informações, porque o tempo já está quase acabando, e aí eu vou passar muito rapidamente. aqui nós temos a propaganda de dois medicamentos, o LX-914 e o Ibiol. Ambos vão prometer o desaparecimento de espinhas, eczemas, erucções, furúnculos, coceiras, feridas bravas e boba. Enquanto o Ibiol, que custava oito contos de réis, a caixa de comprimidos, ele tinha em sua composição o iodo e o bismuto em associação, e claro, a promessa é de ser absolutamente indolor no tratamento da Boba. Aqui eu encontrei alguns prontuários de pessoas que foram tratadas, são relatos de cura acerca da Boba, são exatamente prontuários que vão conter o primeiro nome do enfermo, mas os sobrenomes estão apenas com as iniciais, consta a idade de cada uma das pessoas que vai ser acometida pela Boba, e aqui o tipo de tratamento que foi aplicado. Eu encontrei, na verdade, 33 prontuários. Desses 33, eu estou trazendo aqui para vocês só 3, para a gente ter uma ideia do que estava posto nesses prontuários. E aí, por exemplo, o tratamento diz que em maio de 1933 apareceu a Boba-mãe no pé direito, cuja cicatrização se deu no mês seguinte. Em agosto surgiram alguns papilomas plantares e palmares, que desapareceram com neossalvação em 34. Ricardo, eu completei 15 minutos, eu só preciso de mais um para concluir, tá? Em agosto de 35, apareceu-nos com hiperceratose plantar em placas. O tratamento foi feito, então, com injeções de oxiodeto, de bismuto e biol, na dose de 0,5 de bismuto por injeção. Foi curado com 11 injeções. Então, a gente tem aqui, desses 33 prontuários, são 33 prontuários de pessoas que tiveram, que foram curadas, né? Que tiveram aí uma referência positiva, que tiveram uma boa solução para o tratamento da sua doença. Isso, para mim, também ficou claro depois, porque esses médicos, e aí eles fazem questão de dizer qual foi o tipo de injeção, qual foi o tipo de medicamento. Então, são prontuários médicos que têm apenas casos vitoriosos. Então, eu suspeito de que esses médicos possuíam uma ligação direta com a indústria farmacêutica, né? Que vendia essa medicação, que vendia esses produtos. Então, a gente vai observar o tempo inteiro que em todos esses prontuários está bem claro qual é o tipo de medicação, qual o nome da medicação que era utilizada. E aí, nas considerações finais, né? De que as discussões e publicações na imprensa de circulação estadual nos periódicos, os médicos aconteciam, os médicos se reuniam na Sociedade de Medicina e Cirurgia para fazer discussões e orientar o Estado nesse processo de combate. A boba. Existia um incentivo à adoção de uma educação higiênica da população pobre e que, e isso vai ficar claro aqui num trecho da cartilha, né? Ser pobre não é ser sujo. Ensine-lhes a ter horror, sujeira, as moscas e outras pragas que invadem a casa da gente. Então, repita-lhes sempre essa quadrinha. Deus que é bom e ama a pobreza sempre a quer em boa limpeza, né? Então, existe uma rima aí pra orientar e a cartilha é orientada pras pessoas no sentido de dizer leia também para os que ainda não sabem ler. Ou seja, já existia aí a consciência de que essa população pobre não era uma população alfabetizada, que não tinha necessariamente acesso a essas informações e que, portanto, precisava que aqueles que sabiam ler lessem pra elas. E foi muito comum na região do brejo, essa é a minha realmente última informação, a construção de capelas, como aconteceu na capela de São Sebastião, na vila de Borborema, em 1920, que foi erguida exatamente pagando a promessa pra Deus aí por ter um de seus filhos curados da chaga da bomba. Então, é muito comum na região do brejo a gente ter inúmeras capelas que foram construídas como forma de ação de graças. Obrigado. Ok. Então, a gente agradece ao professor Azemar pela rica apresentação sobre a bomba. Como se você está chegando agora no YouTube ou no Facebook, nós combinamos que vamos fazer a apresentação, quer dizer, o comentário do professor Azemar e logo em seguida nós vamos, então, fazer as outras apresentações devido a uma banca de mestrado na qual ele precisa participar, ele é orientador. Ele não poderia faltar, enfim, de qualquer forma. É muito interessante, Azemar, essa apresentação, né, inclusive sobre essa doença, né, como essa, a boba, ela está marcada por essa coisa de, né, de uma construção imaginária, né, de uma doença que comia gente, né, como isso é, de certa forma, né, alegórico, né, assim, pra pensar. Então, é uma doença, como você traz, como a doença da pobreza, da carência. Eu queria te perguntar, né, se você vê, por exemplo, nós temos, ao longo de todo esse período, nós temos outras doenças que também vão incidir, especialmente na coisa do visual, como, por exemplo, a ranceníase, que naquele período ainda era chamada de lepra, né, e a própria sífilis, que vai ter aí na fase secundária, especialmente, você tem as rauzeolas sifilíticas. Então, uma das coisas que eu queria te perguntar é como é que você vê, ou qual a percepção que você tem da boba nesse contexto dessas outras doenças que também atingem a pessoa de forma visual, né, dentro da sociedade. E se havia, como é que a boba está colocada? Se existe alguma espécie de estigma, como, por exemplo, você tem em relação a ranceníase, então, como é que você vê a boba que é uma doença, né, visual, se a gente pode falar assim, em relação a essas outras doenças, né, me chamou a atenção muito legal o teu corpus documental, especialmente por esses prontuários, porque, às vezes, é difícil a gente conseguir prontuários, e eu acho que os prontuários são riquíssimos, né, então, você trouxe prontuários da revista Médica, eu queria te perguntar também se você viu alguma coisa no campo da literatura, porque, por ser uma, se por um acaso nessa busca de documentação, eu, assim, acredito que alguém pode ter, né, elaborado alguma coisa literária sobre essa boba para ver se você encontrou. É interessante, porque o médico, ele usa a ideia do Interland, né, que era muito utilizado ainda na primeira metade, assim, no início, assim, 1910, e ali 1920 também, porque tua temporalidade vai até 60, né, e essa coisa do sertão, que, inclusive, tem a ver também com essa visão do exterior, né, por exemplo, encontra-se, eu encontrei isso, né, essa coisa do Interland na documentação dos presbiterianos norte-americanos que estiveram aqui na Bahia, né, a própria Fundação Rockefeller também utiliza isso, né, e aí me parece, quer dizer, uma, essa ideia desse sertão distante, me parece, quer dizer, você falava e eu lembrava muito das viagens dos médicos do Instituto Oswaldo Cruz, né, é muito parecida a narrativa que é trazida aí pelo médico, né, e, então, assim, mas você fala desse sistema, eu ia te perguntar sobre esse sistema de assistência à saúde, porque eu fui elaborando as questões e no slide seguinte você ia respondendo as questões que eu estava, que eu estava colocando, mas, assim, eu queria saber se você consegue verificar na Paraíba, dentro desse sistema, então, de, que a gente poderia denominar como de assistência à saúde, né, se há algum, porque essa cronologia, embora o seu foco seja na doença, essa cronologia, ela altera, ela passa por diferentes momentos políticos do Brasil, que incidem, que podem vir a incidir de forma diferenciada sobre as políticas e sobre a própria organização do sistema de saúde, no caso da Bahia, por exemplo, a gente tem que a década de 30, ela é significativa nessa multiplicação dos postos, na década de 20, a gente tinha 16, quando a gente termina 45, na era Vargas, a gente tinha 59 postos de saneamento, né, rural. Então, eu queria saber, assim, se você consegue, se você consegue observar algum tipo de complexificação ou não nesse sistema de, né, de assistência à saúde. E uma última questão é a coisa da penicilina, porque me chama muita atenção, porque a boba, ela é um treponema, portanto, é uma bactéria, né, e assim como a sífilis, pelo que você me fala aqui, né, o tratamento pelo bismuto, a sífilis é, que é um metal pesado, né, e você tinha a sífilis que também era uma doença que era tratada com mercúrio, né, então, se você encontra alguma coisa em relação aos antibióticos, né, porque, por exemplo, em relação à sífilis, a gente costuma sempre dizer que não, não havia uma cura para a sífilis, mas, assim, os médicos daquele período acreditavam que o mercúrio, ele efetivamente curava as pessoas, embora uma pessoa tratada com mercúrio, ela ia morrer e não ser curada, então, se você vê, né, em algum momento alguma relação com essa coisa da penicilina, se a penicilina, se os antibióticos, o advento dos antibióticos na Paraíba se aparece, alguma coisa assim, é isso. Ok. Oi, me escuta? Bom, que bom que, Ricardo, que eu ia respondendo as perguntas que você fazia, acho que a vantagem de conhecer para quem a gente vai apresentar é um pouco isso. Então, primeiro, muitíssimo obrigado pelas questões, eu espero saber responder todas elas, mas aí, e lembrar também de todas elas. olha só, eu vou de forma aleatória porque eu não consigo organizar muito bem as coisas, pelo caos que eu sou, mas eu vou começar pela literatura, eu particularmente não encontrei até então absolutamente nada, tá? A gente não tem aí, não de meu conhecimento, nenhum texto, nenhuma literatura que mostre aí um pouco da história dessa enfermidade. Segundo, quanto à questão do interior, da construção, dos postos, isso, para mim, ainda é uma coisa que a gente precisa investigar melhor, investigar, sobretudo, qual que era, de fato, a atuação, por exemplo, a gente sabe da atuação da Fundação Rockefeller, a gente sabe do envio de métodos, a gente sabe de tudo isso, mas, por exemplo, eu ainda não me deparei com nenhuma documentação específica que mostre um pouco mais da atuação para além do que o Estado está fazendo, como eu falei um pouco ali no começo, a gente tem, é uma documentação basicamente oficial, a gente não tem, por exemplo, se eu quiser entender um pouco de como se deu a recepção ou a apropriação das pessoas dessa educação higiênica ou da própria orientação para o tratamento, a gente não tem como, até então, pelo tipo de documentação que eu tenho, porque eu tenho apenas uma fala do governo, eu tenho uma fala dos médicos que estão prestando serviço para o governo ou de médicos que estão atendendo de forma particular, né, por exemplo, todos esses médicos que têm os prontuários que eu trouxe para vocês, não são médicos públicos, são médicos que atendem de forma particular, o que me leva a acreditar que, de alguma forma, essas pessoas que procuraram esses médicos são pessoas que têm algum tipo de recurso financeiro ou que foi enviado por alguém que custeou esse tratamento, mas todos esses prontuários são de cidades como areia e bananeiras, que são cidades, além do brejo, que elas estão mais, digamos, são cidades maiores em relação às demais e são cidades mais ricas, né, ambas as cidades, então, a gente tem, tem aí essa, essa relação. Bom, quanto à ideia do Interland, né, do interior, por incrível que pareça, é muito, muito comum na documentação, sobretudo na documentação da década de 20 e da década de 30, a partir de 40, a gente já não, não se depara mais com tanta frequência acerca desse, do uso dessa palavra, né, ela, ela é muito própria ali, o uso em 20 e 30, quanto ao uso da, da penicilina, né, dos antibióticos, a gente encontra alguma coisa, só que muito mais adiante, temporalmente falando, nesse primeiro momento, né, o uso é exatamente esse, esse metal pesado, eu não encontrei nenhuma referência na aplicação do tratamento da bolba, né, nem por médicos que atendiam pelo Estado, nem médicos que atendiam de forma particular, todos eles estavam usando aí essa medicação, mesmo, é, esse mercúrio, essa, essa coisa mais pesada, e aí, é preciso avançar um pouco na documentação, eu preciso realmente me debruçar sobre uma documentação mais adiante, para tentar perceber quando que, de fato, a gente vai ter a utilização. Nesse primeiro momento, a gente realmente não, eu não encontrei nenhuma referência, tá? Bom, eu acho que, eu não sei se eu respondi tudo, Ricardo, mas... Ok, respondeu, tem inclusive uma pergunta da professora Ana Jaqueline Torres da Silveira, que está nos assistindo, e ela pergunta justamente essa coisa que eu acho que você respondeu, como essa diferenciação entre as doenças apontadas pelo Ricardo era percebida pela população? Havia distinção nas percepções sociais? Você consegue perceber isso nas suas fontes? É que você falou da documentação, que é uma documentação oficial. Eu perguntei essa coisa da penicilina porque ela, como ela é descoberta, em 28, né? Mas, assim, na Bahia, ela começa a chegar em 1940, mas ainda com muitas restrições, dizendo assim, olha, só usa nos casos, a gente não tem abastecimento do Brasil, então usa somente nos casos que são, especialmente, a isso, mais ou menos em 1944, nos casos que são finais. Então, professora Ana Jaqueline, primeiro eu quero cumprimentá-la, infelizmente a gente não pode se ver como a gente se viu no encontro do ano passado, mas quero abraçá-la virtualmente, assim como todas as outras pessoas que estão nos assistindo no YouTube, e realmente a gente não encontra muito essa diferenciação pela população porque a gente não tem a versão da população, a gente não tem nessa documentação, então eu já soube agora recentemente da existência de alguns documentos que estão de posse da Universidade Federal da Paraíba no campus de Bananeiras, então existe lá, inclusive dentro do campus, uma capela que foi construída em forma de agradecimento também a uma cura da boba e que existe uma documentação que talvez essa documentação possa mostrar, mas é uma documentação que eu não tive acesso ainda, não tive como ir até lá porque está tudo fechado, por conta da pandemia, mas enfim, é isso, Ricardo, eu realmente vou precisar sair agora da banca. A gente agradece ao professor Azemar, muito obrigado pela participação, a gente entende que você tem uma banca agora e vamos então já sem perder tempo, obrigado, vamos passar a palavra para o Braulio Chaves, que vai fazer a comunicação dele, Braulio, a palavra é tua. Ok, bom dia a todos e todas, deixa eu só pedir a Rose no suporte, primeiro agradecer a Rose pela ajuda e para ela compartilhar, por favor, a apresentação. Ok, obrigado, Rose. colocar aqui o cronômetro porque professores, vocês sabem que tendem a falar demais e complica a vida de quem está acordando na mesa, então queria dar bom dia a todos e todas, agradecer ao pessoal do suporte novamente, a Rose, ao Ricardo, ao aceite do trabalho, agradecer também as pessoas que estão comigo nessa sessão, o Azemar, o Pedro, o Rafael, eu sou o Braulio, sou professor do Cefete MG no Departamento de Ciências Sociais e Filosofia, também atualmente tenho trabalhado na Fundação Oswaldo Cruz, especificamente aqui em Belo Horizonte no Instituto René Rachu, desenvolvendo uma pesquisa de pós-doutorado a respeito das doenças transmitidas por vetores, mas especificamente hoje eu vou de alguma forma também revisitar o meu trabalho de conclusão de doutorado, digamos assim, logo após a minha defesa eu acabei me envolvendo em muitas questões institucionais e vai ser inclusive uma oportunidade de rever e como eu disse revisitar o trabalho. O título como está expresso aí, um ineru, cada vez mais imeru, é uma certa brincadeira com o argumento que eu quero desenvolver ao longo aqui da apresentação de que mesmo que o Instituto Nacional de Endemias Rurais tivesse esse nome de nacional, houve um período ali, notadamente na década de 60, que houve um protagonismo muito significativo da Escola Mineira de Parasitologia, do grupo mineiro que circulava ali em torno do Instituto Nacional. Então, eu quero aceitar o desafio aí de, em 15 minutos, convencer vocês de que esse título ele não é a manifestação deslavada de um bairrismo, mas de que há uma justificativa, uma argumentação histórica que possa amparar essa minha, digamos, hipótese aí, de que há um protagonismo, mesmo que seja provisório, do grupo de Minas Gerais por conta de alguns fatores que eu vou tentar apontar aqui para vocês. Então, além disso, além desse argumento, eu quero fazer essa interseção entre o campo da Parasitologia, a doença que, nesse caso, até fazendo jus aí ao coloquio, é a esquistossomose, que vai ter aí um papel de centralidade nas atividades do Ineru e Meru, e essas dinâmicas institucionais que, na minha argumentação aqui, eu coloco muito vinculadas à política autoritária da década de 1960 e, obviamente, ao golpe civil, militar e tudo aquilo que ele significa. Então, como eu disse, isso é fruto de uma parte, um recorte que eu faço na minha tese de doutorado, defendida em 2015, em que eu abordo o meu problema central é a questão da educação em saúde, os processos históricos que envolvem a passagem da educação sanitária para uma educação em saúde, e ela tem esse título aí, conhecimento, linguagem, ensino, educação em saúde na história da ciência, 1940, 1971, e o que eu apresento aqui para vocês é um recorte do capítulo 4, entre vermes e caramujos, a educação em saúde se faz ciência. O objetivo, como eu disse, é esse, pensar tanto o campo da parasitologia, a esquiscossomose, o NERU, dentro dessas dinâmicas políticas, especificamente dentro do golpe civil militar de 64, e a argumentação, dando talvez uma delimitada maior aqui para vocês, ela tem a ver com uma interseção também, questões que estão dentro de um campo, digamos, microssocial, até porque essas instituições, e notadamente o NERU, ele tem ali as questões locais, regionais, em Minas Gerais, Pernambuco, Bahia, e a própria dinâmica da esquistossomose dentro dessa espacialidade local, então, emanam aí questões e uma perspectiva microssocial, digamos assim, mas também, eu acho que a questão que eu quero trazer é um intercâmbio entre o micro e o macro, esse papel decisivo dessas articulações, das mobilizações, de uma contingência histórica que está dada nesse momento político da história brasileira, que vai exigir desses cientistas, dessas pessoas vinculadas a essas instituições, a essas doenças, um grau ali muito grande de articulação com essa política nacional. As fontes que eu tenho, que eu vou trazer aqui para vocês para essa argumentação são os planos de trabalho, os relatórios do NERU, que de alguma forma também, junto aí com, ele vai ter um protagonismo aqui na minha fala, o projeto piloto de combate à esquistossomose, vão fornecer essas pistas para essa articulação que eu vou tentar fazer. Do ponto de vista da história da ciência, eu acho que é importante falar dessa perspectiva de uma contingência histórica e de, acho que o Carlos Maia, o saudoso Carlos Maia, sempre ressaltou isso nas suas últimas publicações, dessa necessidade da história da ciência, de romper com certos dilemas e de buscar ir na contingência histórica e, sobretudo, inclusive, na perspectiva da categoria trabalho, esses elementos que nos ajudam a romper com dilemas que perseguem os historiadores da ciência e, especificamente, também os historiadores da saúde, historiadores das doenças e por aí vai. O NERU, ele tem uma relação com a lei 2743, de março de 1956 e ele é, na verdade, um órgão, digamos assim, dentro do Departamento Nacional de Endemias Rurais. No caso, no seu artigo 7º lá, ele prevê lá qual seria o sentido e a função do NERU. O Instituto Nacional de Endemias Rurais constará de um núcleo central situado na capital da República ou nas proximidades de centros de pesquisa distribuídos pelo país conforme as necessidades regionais. O Decreto 52279, ele é fundamental porque é ele que, de alguma forma, dá um certo contapé aí porque ele é um decreto que baixa as normas técnicas especiais de combate à esquistossomose, então ele acaba, né, funcionando dentro dessas dinâmicas institucionais para, de alguma forma, corporificar esse papel da esquistossomose. A partir do decreto, o NERU, ele vai poder realizar aí convênios, obter recursos. A partir dele, a gente tem esse, né, plano de, esse projeto piloto de combate à esquistossomose, que se inicia em 64, né, em termos de planejamento, mas a sua execução concreta começa em 65. Essa perspectiva forte, né, de aproximação desses núcleos regionais que eu cito aí na própria estrutura organizativa do NERU, as áreas piloto, né, Jacarepaguá no Rio, BH, Caatinga de Mourins e São Felipe na Bahia, São Lourenço, da Mata em Pernambuco, e a perspectiva que está dada desde o início, né, de especialistas variados de várias áreas, né, do campo científico que faziam essa interseção aí com a parasitologia e, de alguma forma, né, eu vou falar isso aqui, algumas questões que estavam no nível do plano, do planejamento, do projeto, elas não, né, tiveram concretude ali. A particularidade do grupo mineiro, né, assim, isso é algo reiterado, inclusive, nos relatórios, de que era um centro de grande tradição dos estudos da esquistossomose, mas é importante dizer que a esquistossomose, ela é uma endemia em Minas Gerais, então, essa relação e essa força que eu estou tentando ressaltar na minha argumentação não é por acaso, né, Minas Gerais é uma região endêmica em relação à questão da esquistossomose. Aqui eu trago para vocês, pessoal, um organograma que um pouco dá a noção, né, do que que era o projeto piloto de combate, de controle. Controle e combate, pessoal, até falo isso no texto, é uma palavra que às vezes ela vai variando, né, às vezes eles usam controle, às vezes eles usam combate, essa palavra vai variando na hora de se referir a esse projeto. Então, aqui está a estrutura organizativa e dá um pouco o tom de uma complexidade que estava ali colocada no nível do projeto, mas do ponto de vista, por exemplo, dessa quantidade variada de especialistas, a gente vê que na prática não foi tão assim como estava colocado. algo que persegue, né, o projeto piloto de combate à esquistossomose e tal é essa questão medicamentosa que é um dilema, né, que está presente inclusive na saúde até os tempos atuais, que é esse dilema entre, sobretudo no caso de uma doença como a esquistossomose que envolve ali questões sanitárias, a própria educação e saúde especificamente, vê esse dilema e um pouco, no caso da esquistossomose, né, uma questão importante é esse espelhamento, né, essa doença espelho com a malária. Então, se a malária tinha lá a sua bala mágica, tinha seu DDT para chamar de seu, a esquistossomose então precisava ter também, né, então esse dilema ali nos anos 40 é que as doenças, né, sobretudo as doenças, né, que emergem ali nesse contexto de subdesenvolvimento tem desse espelhamento na malária. O papel da educação sanitária, né, assim, e aí vem um ponto de crítica, né, e essa é uma fala do Garcia de 71 e ele fala aí, ó, não foi feito nenhum programa de mudança de atitudes nesta comunidade, apenas intervenção química com o Icantone e Bailucid, o Icantone é um esquistomicido, o Bailucid é um medicamento para tratar os, acabar, na verdade, matar, né, os caramujos. Esse vai ser um grande dilema para a esquistossomose desde os anos 40, né, assim, essa obsessão pelo caramujo de que precisava se matar o caramujo para combater a esquistossomose, o que a gente sabe hoje, né, por todos os estudos em relação a ela, que não é a perspectiva, é uma doença vinculada às práticas sanitárias, a todo o ciclo que envolve o próprio saneamento básico e por aí vai. Voltando àquele argumento lá que eu chamei, né, vocês podem achar que foi bairrista lá na colocação do título, essa ideia dos agenciamentos, né, dos agenciamentos especificamente que eu chamo de recíprocos aí, que estão estabelecidos entre esses cientistas, e uma figura importante aí, o Amir Carviana Martins, ele é muito ressaltado nas fontes, nas entrevistas que eu fiz durante a pesquisa, ele foi diretor do INERU, foi diretor do Instituto Oswaldo Cruz, diretor-geral do INERU, dentro desses períodos que eu coloco aí, então, é uma figura que avalia, que é ressaltada também por essa capacidade de agenciar essas instituições em torno de si e garantir certa, né, legitimidade para o campo da parasitologia. É importante, do ponto de vista da esquizossomose, não deixar de demarcar aqui, pessoal, 1950, você tem ali uma peça-chave que é esse inquérito, né, Distribuição Geográfica da Esquizossomose Mansônica no Brasil, do Bar Capelão e do Snart Teixeira, ele é uma espécie de um ponto de inflexão para a discussão da esquizossomose no Brasil, né, então eu coloco aqui um pouco para a gente fazer essa lembrança aí do percurso histórico e aí já começo também a desenvolver aqui o argumento, né, concretamente, assim, desse protagonismo mineiro. Então, o campo da pesquisa da parasitologia mineira e sobretudo em Belo Horizonte acabou ganhando essa força por essa capacidade, né, que esses sujeitos tiveram de fazer essas articulações do ponto de vista das instituições, inclusive, né, com a própria Universidade do Estado de Minas Gerais, que era o nome naquele momento, isso foi dando força e foi corporificando o que eu estou chamando desse protagonismo momentâneo mineiro, notadamente aí nos anos 60. A falta também, é importante dizer que a falta não é um indicativo só de negligência, mas ela acaba também impelindo os sujeitos a se mobilizar em torno das questões que eles estão precisando, né, em 65, a gente tem um processo aí de reestruturação e o PPC acaba se tornando aí um grande cartão de visitas, mesmo que a questão do Ineru, né, envolvesse várias outras doenças, especificamente, a esquistossomose acaba se tornando ali a protagonista, né, dentro do Instituto, as mobilizações internacionais, eu cito aqui como um outro fator para esses agenciamentos que estão sendo postos por esses sujeitos, a OPAS, a OMS, essas relações com esses consultores internacionais, especificamente, eu até cito alguns nomes aí, e, sobretudo, com essas mobilizações e projetos que estavam acontecendo dentro desse contexto ideológico da Guerra Fria, né, os acordos, os EID, os voluntários da Paz, também, que tiveram muitas articulações com o Ineru, e o programa de Belo Horizonte, aí, dito, inclusive, por um desses consultores aí, ressaltando que é dos quatro maiores, o mais bem planejado, que está sendo executado com mais capricho, né, achando-se, além disso, em zona favorável, que é uma zona endêmica, né, conseguirá, provavelmente, o controle a um preço unitário mais baixo que o dos outros projetos. Aí, a questão do custo da saúde e da doença, também, né. Esse protagonismo, novamente, da esquistossomose, né, vai sendo ressaltado por essas fontes ao longo da década de 60, e aí, o que eles chamam de fase inflacionária da esquistossomose, né, então, o Centro de Pesquisas René Rachou abraça, né, essa ideia da esquistossomose como grande cartão de visitas, os simpósios, as organizações científicas, os eventos científicos em torno dela, vão dando também, digamos, essa corporedade a esse protagonismo, tanto da doença como desses sujeitos, e aí eu sinto o caso, né, de um evento vinculado à Marinha, porque, dentro do contexto da ditadura civil-militar, não é por acaso, o papel da indústria farmacêutica, como eu disse, se inserida dentro desses dilemas, a própria Bayer com o seu Baile Cid, a Shell com o seu Shell Frescon, e essa obsessão pelos caramujos como a questão que seria central para acabar com a esquistossomose, e aí, em 65, é um fator também dessa mobilização, a fundação da Sociedade Brasileira de Parasitologia, né, que ainda é um pouco nebulosa, do ponto de vista historiográfico e tal, e aí eu coloco alguns dos seus atores principais, e está aí o Viana Martins de novo, as críticas, né, ao PPC, para não ficar aqui só no tom laudatório, as fontes, elas indicam isso, né, ao longo do tempo, uma atuação, de certo modo, limitada, né, isso a gente já pode configurar a partir do final dos anos 70, início dos anos 70, que alguns relatos e algumas fontes já nos indicam isso, as críticas à ausência de um treinamento sistematizado, né, isso foi reiterado nas fontes, e lá em 70, né, o José Toledo Pisa fala muito dessa questão da descontinuidade, né, em relação à própria perspectiva da organicidade burocrática em torno do PPC. Aqui é uma fala dele, né, assim, dentro desse texto que eu cito, em que ele ressalta esse ponto de vista crítico e descontínuo, né, e aí, eu coloco aqui essa questão das dinâmicas, cito aqui, né, os voluntários da paz, dentro, eu estou querendo ressaltar, obviamente, né, para já ir finalizando aqui a argumentação final, esse ponto, esse ponto de vista macro-social, especificamente, essas dinâmicas de relação com as questões ideológicas que circundam ali o período, e aí, eu já finalizo aqui, pessoal, falando um pouco e tentando, de alguma forma, sintetizar essa argumentação que eu trouxe lá desde o início, em relação a esse protagonismo momentâneo desse grupo mineiro. Então, eu coloco aqui quatro grandes argumentos a partir dessas fontes, a partir dessas análises, que eu acho que podem indicar que não foi meramente um ato de bairrismo. O primeiro deles é essa questão das articulações que eu disse, né, um profundo grau ali de consciência desse sujeito de uma necessidade, diante da falta de uma articulação interinstitucional. Essas relações com a dinâmica da política civil-militar, é importante dizer, há uma, eu abordo isso de forma um pouco mais aprofundada, mas há outros trabalhos que falam disso, dessa questão do Samuel Pessoa como um grande nome da parasitologia, um comunista, o grau de perseguição que ele sofre ali nos anos 60, e é muito interessante, e lá no caso das minhas fontes eu comecei a perceber isso de forma muito mais nítida, a ascensão que esse grupo mineiro tem em compasso com a perseguição que o Samuel Pessoa, como alguém ali, obviamente, um inimigo do regime, está passando ali dentro dos anos 60. Então, você vê que há dinâmicas expressas nas fontes que deixam muito nítido essa relação ali de um esfacelamento, de um desmonte do grupo paulista e ao mesmo tempo de uma ascensão desse grupo mineiro da parasitologia. Acho importante em termos de finalização também, de uma certa pontuação do argumento, pensar inclusive no próprio Rodrigo Pato quando ele disse que no livro que ele analisa as universidades no período do regime militar, em que a gente precisa talvez olhar de uma forma um pouco diferenciada para esses binômios, resistência, colaboração e pensar em jogos de acomodação, cordialidade, cooptação e as soluções de compromisso. Isso fica muito nítido nas fontes e avalio que isso é uma das bases fundamentais dessa usina de força que esses parasitologistas mineiros ganham nos anos 60 para conseguir esse protagonismo em nível nacional. a escola mineira também se relacionou muito com a educação sanitária que estava passando ali por um momento também de reconfiguração e acaba que é um campo que traz outros atores inclusive o grande público para a saúde então você tem uma visibilidade dentro de outros campos e outros setores a partir da educação sanitária e o quarto e último fator que não é pouca coisa inclusive pensando as próprias dinâmicas políticas as alianças que o próprio governo do estado de Minas Gerais e o Milton Campos fez com o governo mas também sobretudo o contexto contingencial da própria doença em Belo Horizonte e em Minas Gerais o fato dela ser endêmica e de que se tornou também uma certa questão reiterada pela saúde pública em Minas Gerais então eu até cito o Magalhães Pinto não por acaso porque ele foi um dos articuladores civis do golpe e um dos subscritores lá do AI-5 inclusive eu termino aqui pessoal esperando ter conseguido se não convencer vocês ao menos instigá-los a pensar nessa perspectiva dessas articulações institucionais essa mobilização posta ali por esses sujeitos da ciência nos anos 60 coloco aqui as bibliografias as interseções que eu tentei fazer ao longo dessa apresentação e por último agradeço e faço até que um convite dentro desse contexto de pandemia de isolamento acho que cabe não descontextualizar a situação que a gente vive com a Covid-19 convido também o pessoal a gente tem um projeto lá no Cefete que eu tamo junto de combate à Covid-19 e convido vocês a consultarem o site e acho que a perspectiva da história da ciência da história da saúde foi sem dúvida um grande balizador para que a equipe do Tamo Junto se organizasse no combate direto a uma doença e a uma pandemia que nós vamos ter muito material pelos próximos anos também obrigado e desculpa aí Ricardo pelo tempo Ok a gente agradece ao professor Braulio e vamos passando já direto para o professor Rafael Nóbrega que vai falar sobre a sífilis na Paraíba Ok obrigado já estou aqui marcando o tempo para não ficar nos 15 minutos primeiramente agradecer ao aceite no congresso mais uma vez feliz por estar participando aqui do coloquio de história das doenças lamentar porque nós não estamos tendo o evento presencial mas espero que dentro em breve a gente possa estar todo mundo junto aí discutindo debatendo agradecer para o senhor Ricardo que sua obra e suas pesquisas contribuíram muito na construção do trabalho e desejar estender um bom dia aqui o senhor Ricardo o senhor Braulio para o suporte aqui para o senhor Pedro também e a todos e todas que estão nos assistindo aí pelo YouTube como o senhor Ricardo me apresentou sou meu último Rafael eu sou formado em história pela Universidade Estadual da Paraíba e mestre em história pela Universidade Federal de Campina Grande tendo definido minha dissertação agora em fevereiro de 2020 intitulado Perível flagelo da humanidade em discurso médico-higienista no combate a cifres na Paraíba entre 1951 e 1940 dissertação essa que foi orientada pelo professor Azemar de Santos Soares Júnior e aí esqueci de compartilhar o exame aqui só um instante ok então foi uma dissertação orientada pelo professor Azemar de Santos Soares Júnior e eu trago para o oitavo coloque de História das Joências exatamente uma comunicação que ela faz parte das reflexões que eu desenvolvi no meu segundo capítulo e aí eu gostaria de deixar cá tendo em vista que nós estamos no congresso no coloque de História das Joências que esse foi um trabalho que foi receber uma indicação para a publicação e que dentro em breve estará aí estará aí figurando aí no lançamento desse livro e aí atualmente foi aprovado doutorado de História da UFPE onde considerando aí como tendo pago o meu tributo a Vênus né se a gente puder utilizar essa metáfora né que é o título aí do trabalho do professor Sérgio Carrara abandonei um pouco o projeto aí da Ciflis e vou me dedicar agora a estudar tuberculose na Paraíba então nessa comunicação eu trago exatamente aí as reflexões que eu teci no meu segundo capítulo intitulado aí o trabalho o serviço para a flaxia da LEP e doenças venéreas da Paraíba e as práticas educativas da Ciflis na década de 1920 né o objetivo do trabalho vai ser justamente abordar como se deu nessa constituição de políticas públicas no âmbito da saúde contra a Ciflis na década de 20 na Paraíba buscando aí analisar as práticas educativas gestadas pelo serviço de proflaxia da LEP e doenças venéreas e problematizando a institucionalização deste serviço mediante as relações de poder da classe médica e da oligarquia local né e aí eu trago aí um informe né que foi publicado no jornal União referente ao serviço de proflaxia onde era constante nesse jornal tendo em vista ser um órgão oficial do Estado publicar conscientemente dos dados estatísticos referente ao movimento né do serviço de proflaxia da LEP e dentes venéreas então nas fontes e metodologias eu parto né do pressuposto do Jaco Legó né que considera que as doenças elas têm uma história não somente aquela história né contada pelos avanços da medicina mas também uma história das representações sociais das justiças de saúde pública de combate às doenças e das consequências sociais né para observar a doença como um fenômeno social construído de significado socialmente e aí para discutir sobre cifres e reforma sanitária né o dialogo com os trabalhos do professor Sérgio Carrara o professor Ricardo Batija e a professora Silvia de Rojas né que tem uma tese definida junto ao programa de educação para dar ao FPR justamente discutindo os discursos métodos e a sua relação com práticas educativas de combate à cifres né na primeira metade do século XX e aí metodolicamente para fazer análise dessas fontes eu parto né do argumentação do Legolfo de perceber o documento enquanto monumento né é para perceber justamente como esses jornais essas publicações que tem pela imprensa paraibana elas vão estar ali articuladas né vão estar ali alinhadas exatamente com os interesses das oligarquias locais e eu vou perceber que ao longo dos episódios né por exemplo inaugurais né de serviço de profilaxia da cifres a oligarquia local detentora né da máquina pública vai utilizar justamente o periódico oficial do estado para propagandar seus feitos em relação à saúde pública um espaço também onde os médicos vão poder né construir a sua imagem de reformadores sociais né e dessa maneira construir legitimar um lugar de poder para medicalizar esse corpo social então eu parto também do conceito de atualização do poder do Jorge Valandier onde eu vou utilizar justamente esse conceito para trabalhar os episódios inaugurais desses serviços para perceber como é que na imprensa através da inauguração dos serviços de profilaxia da cifres né essa doença ela vai também estar sendo utilizada aí para construir né uma memória um documento monumental referente à atuação tanto da oligarquia local quanto dos métodos de combate né a cifres aqui na Paraíba e aí eu parto da análise de periódicos impressos como né compreende a Tânia Regina de Luca de que a imprensa né ela é um só tempo objeto e fonte para a história tendo em vista que ela ao mesmo tempo em que registrou né o passado ela também possibilita que a gente possa estar analisando e estudando esses eventos históricos e aí tendo em vista também que a imprensa né devido à periodicidade que ela tem ela possibilita que a gente possa estar analisando aí registros históricos muito próximo do cotidiano né que eles aconteceram obviamente considerando que são registros parciais né que estão ali dialogando com os interesses as relações de poder dos jornais e dos periódicos que os produziram e aí eu utilizo para esse artigo né as publicações constantes em dois periódicos específicos o jornal A União que era o jornal oficial do Estado da Paraíba foi fundado ainda no século XIX né e ele era foi fundado justamente para se tornar né o porta-voz oficial do Partido Republicano na Paraíba e aí ele se torna também né esse órgão de propagação da de veiculação das ideias e ações que eram executadas pelo governo estadual aqui na Paraíba e também a revista era nova que era uma revista de caráter noticioso e literário né um corpo mais voltado para a discussão de aspectos sociais da Paraíba na década de 20 todavia era uma revista também alinhada com os interesses da imprensa oficial do Estado e que utilizava suas páginas também para divulgar né e enaltecer os feitos da saúde pública exercidos ali pela elite imédica paraibana e pelas elites oligar que estavam no poder naquele período também vou partir de uma análise dos relatórios de serviço de saneamento e profilaxia rural são poucos os relatórios que a gente encontra mas os poucos que são encontrados eles contêm informações significativas em relação ao combate a círculos na Paraíba especificamente os relatórios do médico Valfredo Guedes Pereira que também foi prefeito da capital e parte também de outra documentação oficial que são as mensagens de presidente de estado então em termos de todas essas fontes elas vão estar se constituindo aí enquanto exatamente formas de monumentalizar esse poder dos grupos políticos e da classe que estavam no poder ali na Paraíba naquele momento histórico e aí passando adiante gostaria de destacar o contexto da reforma sanitarista na década de 20 que mediante o decreto que vai regulamentar o DNSP o Departamento Nacional de Saúde Pública assinado aí pelo presidente Epitácio Pessoa paraibano em 2 de janeiro de 1920 decreto 3 de 1977 e também o decreto 14.354 de 15 de setembro de 1920 que vai criar a inspetoria de profilaxia da LEPA e das agências venérias que vai possibilitar justamente a criação e a expansão de dispensários e postos venérios de combate a CIFs e agências venérias em todo o território nacional e aí mediante esses acordos que estabeleci como o professor Gilberto Rocha ele enfatiza no seu trabalho a área de saneamento exatamente a promoção de acordos entre o governo federal e os estados mediante a questão do federalismo e aí o trabalho do professor Ricardo Batista me ajudou muito a perceber essa questão dentro da Paraíba a partir da análise que ele faz do caso baiano e aí era de interesse do governo federal preservar o pacto federativo estabelecido lá na Constituição de 1891 então mediante essa promoção de acordos entre o governo federal e os estados para a execução desses serviços de saúde pública e saneamento rural a Paraíba vai assinar um acordo com a União no dia 13 de dezembro de 1920 certo? e aí mediante o acordo que está constante aí para vocês no slide que foi publicado na primeira capa do jornal União no dia 26 de janeiro de 1922 aliás de 1920 aí está 22 mas foi um errozinho de digitação que estabelecido entre outras coisas está certo perdão de 21 promover aí as medidas necessárias da profilaxia da lepra e das doenças venéreas eu vou perceber que não foi por acaso né que essas publicações elas eram destaque logo na primeira capa do jornal tendo em vista que elas obedeciam as relações de poder local né especialmente a oligarquia epitacista né a gente vai ter aí a década de 20 o momento do auge da oligarquia epitacista na Paraíba isso vai interferir diretamente na execução das políticas públicas de combate né as endemias rurais mas sobretudo combate a cifres porque nos episódios inaugurais né nos discursos inaugurais desse serviço sempre de maneira recorrente eram enaltecidos né a figura do presidente do estado Solandro Lucena que era o líder da oligarquia epitacista na Paraíba e a figura do Epitácio Pessoa então a presença do Epitácio Pessoa no Paraíba na presidência da República representava para a elite paraibana né o desejo de melhores dias né de melhor saúde né melhores condições sanitárias para o estado que proveria ali o melhor desenvolvimento econômico né tão almejado pelas elites paraibanas naquele período então eu vou problematizar a partir desse contexto como as elites de poder local elas vão estar se utilizando né da inauguração desse serviço né do combate à sífilis para estar enaltecendo da sua atuação na Paraíba e aí eu vou perceber como essas publicações elas vão ser lugares para a enunciação de discursos e relações de poder e aí a gente tem aqui a fotografia né do ato inaugural do serviço de profilax e venças de energia especificamente o dispensário Eduardo Rabelo e a gente vai ter aqui várias figuras importantes do estado da Paraíba né regendo toda a cena no centro nós temos o presidente do estado né o Solano de Lucena o vice-governador o médico Flávio Marroja certo médico sanitarista nós também vamos ter aqui o prefeito da capital Valfredo Guedes Pereira e outras autoridades do estado mas destacar somente essas três figuras aqui e aí o prefeito da capital e o vice-governador eram médicos então tem toda né o interesse ali de propagandear de monumentalizar esses feitos no campo da saúde pública né atrelado ali aos interesses de oligarquia local então como diz a professora Silveira Vieira de Araújo né em tese referida no programa do pós-graduação da UFPE né essa cena ela vai ser marcada por toda uma simbologia né onde o poder né vai ser exibido pelo visual e vai ocorrer justamente a espetacularização do poder né e aí é como é que estava organizado esse serviço mediante a sua inauguração o serviço ele constava né de foi foi inaugurado em 21 de dezembro de 1921 nesse prédio aqui o prédio dispensário do Arrabeiro se situava na na rua eh General Osório esse prédio ainda hoje existe lá no centro né da capital paraibana no centro de uma pessoa constava lá no como chefe de serviço médico especialista de dermatologia o pedido de Almeida formado pela faculdade de medicina do Rio de Janeiro né o serviço ele tinha um médico-chefe dois médicos auxiliares né esse médico-chefe era o pedido de Almeida e dois médicos auxiliares que eram o Ademar e o eh vai me faltar o nome dele agora o perdão aí a minha memória eh e outro médico-chefe do laboratório que era o doutor Mário Mário Freud de Abreu então tinha né toda uma estrutura dentro desse dispensário certo onde havia enfermarias a enfermarias para o sexo masculino para o sexo feminino certo e aí também tinha uma biblioteca né com inúmeras obras referentes a eh a proflaxia o combate a sífilis em especial o opusco do Renato sobre eugenia que era destacado na matéria de jornal infelizmente não encontrei na pesquisa nenhuma dessas obras que é referida aqui tinha também uma sala de intervenções cirúrgicas que eu destaco aqui também no slide um laboratório para fazer os testes sorológicos e bacteriológicos para a detecção da presença da sífilis então concorria ali o exame clínico e também bacteriológico para o diagnóstico da sífilis e aí de forma bem rápida que eu já estou vendo que meu tempo está se alongando aqui né eu coloco aqui uma síntese né dos trabalhos executados no primeiro semestre de 1922 especificamente nos 178 primeiros dias de atuação né desse serviço e aí a gente vai ver que tinha 1.948 matriculados né abandonaram o tratamento mais pessoas do que aqueles que tiveram alta ou eram curados certo e aí havia uma grande quantidade de aplicação de curativos e a medicação era feita geralmente né as injeções de 914 né o novo salvação e as injeções de mercúrio né e aí como eu disse a vocês havia também a execução aí de exames bacteriológicos porém né e aí tem esse documento aí não vou lê-lo pela falta de tempo é essa grande procura pelo dispensário na verdade não era motivada por conta do problema da sífilis né não eram somente dentes e filíteos que procuravam o dispensário em relatório do doutor Elpidio Almeida citado pelo José Américo de Almeida no livro A Paraíba e Seus Problemas ele vai dizer que a população da Paraíba né tendo em vista a grande falta de serviços sanitários específicos para para toda e qualquer doença era muito incipiente em serviço de saúde pública na Paraíba e a população sem compreender como é que funcionava exatamente a função desse 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 serviço ia para o serviço de profilaxia da letra de doenças venéreas procurando né socorrer aí problemas de luxação fraturas e aí como não tinha outros serviços os médicos ficavam de braços cruzados sem ter o que fazer e não podiam se recusar também ao atendimento dessas pessoas então para evitar né o maior sofrimento dessas pessoas eles acabavam atendendo aquelas que não correspondiam à especificidade do serviço que para eles desvirtuava a função da sua existência e aí eu vou entender que nesse serviço era preciso então existir uma prática educativa da sífilis né no sentido de educar a população mediante anúncios na imprensa da especificidade do serviço qual a sua importância para combater a sífilis e que nesse espaço de profilaxia dos dispensários os corpos eram educados tanto do ponto de vista da educação sanitária da educação higiênica como era feita a partir da distribuição de folhetos de conselhos higiênicos palestras sanitárias e também através do saber médico que disciplinar que buscava ali educar aquele corpo através da aplicação de medicamentos então tinha a disciplina da saúde da doença relativa exatamente às práticas que eram empregadas para debelar o mal certo e aí só para finalizar professor Ricardo já estou só fechando aqui também havia muitos discursos publicados na imprensa ressaltando a importância de se ter um maior conhecimento relativo aos meus profilatos do que a falta de uma noção completa aplicável no tratamento dos casos de sífilis doenças venérias então se focava muito nessa questão do combate a doenças venérias mediante as práticas profilatas e existiam diversas aqui tem um exemplo de ações que eram feitas pelos médicos paraibanos com a propaganda sanitária enfim e aí eu vou compreender que todos esses fatores aplicação de medicamentos mediante a atuação do saber médico no dispensário palestras educativas visitas de homiciliares panfletos ilustrativos vão ali ficar se constituindo como práticas educativas hoje o corpo da saúde da doença visando educar os atos higiênicos da população paraibana especialmente dos índices filíticos para debelar o mal então teria um mapa para apresentar dos serviços que foram inaugurados na Paraíba na época de 20 e também da expansão desse serviço que vai saltar a partir do momento que se expande na Paraíba de 25 a 27 aumenta a quantidade de postos profiláticos vai haver também um aumento na quantidade de doentes atendidos e de medicações aplicadas então como considerações finais consideram que a círcula se constituiu enquanto veículo importante de propagação de políticas públicas de saúde na Paraíba e serviu como palco de atuação para as relações de poder de médicos e políticos além disso um discurso os médicos se constituírem em práticas educativas voltadas para inculcar atos considerados saudáveis e higiênicos para a população paraibana e debelar o mal veneno então é isso professor Ricardo agradeço mais uma vez o espaço pelo aceito e desculpe aí ter me estendido um pouco além do tempo Ok a gente agradece o professor Rafael Nóbrega vamos passar imediatamente a palavra para o professor Pedro Henrique Chaves Pedro Henrique Chaves palavra é sua Pedro? Pedro? Sua imagem está congelada se você quiser você pode desligar a imagem para ver se a conexão fica melhor só com áudio Peço desculpas a vocês se tiver um pouco de barulho aí é porque minha vizinha resolveu fazer reformas então trabalhando em casa é isso Pedro você está aí? Gente eu acho que tem algum problema na conexão do Pedro eu vou acho que ele está conseguindo projetar Ok Pedro você está me vendo? Agora estamos te vendo e te ouvindo Estou Pronto eu não sei se eu vou conseguir projetar então eu acho melhor também pelo andar da hora desculpa por esse problema que está tendo certo? E também pelo andar da hora a gente está se ajeitando né mas aí eu estou eu estava com slide mas acho que não vai ser possível mas pelo menos vocês ficam com a minha fala que aí eu vou apresentar o meu trabalho que é Debelando o Malvenério a sífilis em Fortaleza né a profiláxia da sífilis em Fortaleza de 1920 até 1930 quem sou eu? Sou Pedro Rebouças eu sou licenciado em História pela Universidade Estadual do Ceará no ano de 2019 né sou professor da Educação Básica e o trabalho que eu tenho que eu vou trazer aqui hoje é fruto de uma pesquisa de é fruto da minha pesquisa de monografia de graduação em que eu abordei a questão da sífilis aqui em Fortaleza né eu tentei iniciar pelo Ceará mas foquei em Fortaleza por conta da questão das fontes e do recorte temporal e espacial de certa forma o meu trabalho ele vai versar sobre a construção do aparato sanitário antiveneto na cidade de Fortaleza no início dos anos 20 né sobretudo na tentativa de desenvolvimento de um esforço saneador e antiluético né visto da sífilis ela vai ser evidenciada pela classe médica da cidade e que vai atuar elaborando propostas sanitárias para erradicar os problemas e que seriam incorporadas pelo governo do estado do Ceará né e a proposta que eu apresento aqui é uma vem a discorrer sobre isso e sobre a série de medidas que vão ser advindas dessa proflaxia contra o mal venério na cidade de Fortaleza né até o período de uma reformulação de um rearranjo político sanitário no estado primeiro que aí eu pontuo primeiro vai haver um rearranjo na década de 20 e um no pós 30 né a proflaxia da sífilis em Fortaleza vai se constituir de uma série de articulações entre os serviços que vão ser instalados a partir de um acordo entre o Ceará e a União né tava vendo o colega falar aí a respeito da Paraíba ouviu o finalzinho então aí também tem um pontos em comum né a partir daí e as questões relativas à saúde pública que vão possibilitar a tentativa de organizar as campanhas antivenéreos na cidade né e o objetivo é justamente falar dessa construção desse arsenal antivenéreo e aí pra se falar campanhas antivenéreos em Fortaleza a gente tem que entender primeiro a questão do esforço que vão se ter a partir tanto de uma articulação e aí eu parto do conceito do Norbert Elias da configuração e da interdependência entre os poderes que tanto localmente quanto nacionalmente vai se ter uma articulação em torno dessa questão da sífilis e do saneamento do que eles vão chamar de saneamento dos sertões e aí são agentes que vão entrar em conjunto disso né com a criação do Departamento Nacional de Saúde Pública do Código Sanitário vai haver uma intervenção por parte do governo federal nos estados e o estado do Ceará vai ser um desses estados que vai receber essa intervenção das chamadas doenças dos sertões quando a gente vai falar do quadro nosológico do Ceará primeiro voltar lá no século 19 eu queria que vocês estivessem podendo ver o meu slide mas infelizmente não vai ser possível mas enfim lá no século 19 a gente tem várias epidemias e essas epidemias algumas delas algumas dessas doenças epidêmicas como o caso da varíola ela vai adentrar o século 20 e vai permanecer no quadro nosológico mas como eu trato especificamente da sífilis aí eu fui vendo outras doenças que vão ter para poder articular esses serviços aqui para ter uma justificativa do governo e aí vai ter os sezonismos a questão da febre amarela entre outros né e aí eles vão chamar a atenção do que a classe médica de Fortaleza vai chamar de o triunventário da dor que era um é um tripé formado por sífilis alcoolismo e tuberculose e curiosamente são tidas como doenças ou enfermidades da classe pobre e dos trabalhadores e isso para o ideal de cidade que estava sendo criado eles vão ter vários debates em torno numa revista chamada e eles vão discutir aí inclusive vai sair um tem um sanitarista o Rodolfo Teófilo que ele é o baiano mais searense que há e que ele vai dizer que justamente são nesse tripé é o tripé da ruína das sociedades que ele chama da sociedade local e da sociedade moderna inclusive ele vai escrever um romance sobre isso que chama O Reino de Quiato em que a sífilis vai estar presente como sendo o grande mal daquela sociedade e aí ele faz nesse livro uma uma reflexão sobre como se fosse algo pedagógico para ensinar aos habitantes da cidade né e também faz uma crítica aos governos republicanos da época e aí partindo da década de 20 já para esses acordos que vão fazer com que esse esforço saneador seja construído em 1920 o presidente do estado do Ceará era Tomás Sabóia um engenheiro que vai se articular junto com os médicos e vai criar um um aparato que é o que sucede a inspetoria de higiene do estado que no caso seria a diretoria geral de saúde essa diretoria vai ser responsável por articular com a União Federal o serviço de profilaxia rural e a partir desse serviço de profilaxia rural que chega em 20 com acordo com a União é que vai se estabelecer o serviço de profilaxia da lepra e doenças venéreas do Ceará no ano de 1921 e aí é interessante porque o serviço deveria atender o estado todo mas a chefia a administração o laboratório central e toda a articulação ficam na cidade de Fortaleza e aí vai começar a ter vários embates em torno disso porque o médico que é responsável ele vai vir de São Paulo que é o Antônio Gavião Gonzaga e primeiro para ele ter noção do serviço todo ele vai mapear o estado ele vai fazer uma expedição por todo o Ceará para poder enxergar onde estão os locais da doença e no caso do Gavião Gonzaga ele vai ter embates ele vai aparecer na imprensa vai justificar o que vai acontecer e ele vai depois disso montar esse aparato na cidade e no caso de Fortaleza ele vai ter os embates com os médicos locais principalmente do centro médico e aí é interessante porque nessa configuração remontando lá o conceito do Elias os agentes vão entrar em acordo ou em dissonância e muitas vezes o que aconteceu foi que os médicos locais criticavam mas depois vão assumir partes das diretorias dos serviços como quando eu vou falar agora sobre o dispensário que é o primeiro aparato da proflaxia no Ceará em 1912 eles já estavam nisso só que só vai ser instalado a partir depois desses serviços da década de 20 do SEPLDV e os dispensários vão ser instalados dois dispensários um em Fortaleza e um em Sobral na região de Camusim depois vai para Sobral que vai ser o posto do Belisário Pena mas focando no de Fortaleza que é o dispensário Oswaldo Cruz aí vai se ter um problema em 1922 esse dispensário é criado em Fortaleza e aí ele tem como serviços o atendimento prioritário dos casos da cidade ele vai ter também um serviço de educação e propaganda só que esse dispensário é criado em 1922 só que o que vai acontecer por conta de vários problemas e dos embates entre os médicos ele só vai ser instalado de fato em 1924 né e aí tem uma lacuna de dois anos né de entre 22 e 24 e aí as próprias fontes não dizem muita coisa né e aí o o médico que eu estou falando que é o doutor Gavião Gonzaga ele vai dizer o seguinte a sífilis não deve ser considerada como uma moléstia das capitais ou das grandes cidades né ele remontando que ele fez a viagem lá no interior do estado ela se acha disseminada nos mais envios dos sertões e nas suas manifestações mais nervosas cardiovasculares e hereditárias e ele vai fazer uma coisa interessante porque tanto em Fortaleza quanto no interior ele vai fotografar as pessoas que portam sífilis e outras doenças e aí ele tem um livro chamado nosologia é climatologia e nosologia do Ceará em que ele todas as doenças que ele fotografou é eu tenho elas aqui eu vou mostrar depois virar o computador e aí eu mostro essas do caso da sífilis mas nesse livro em específico ele vai relatar é nas localidades e na cidade de Fortaleza onde é que estavam os casos dos sifilíticos e assim as imagens é algumas são muito fortes então é eu selecionei duas que são mais entre as as lights para poder não ficar tão chocante mas ele vai mostrando né e depois eles e o serviço do dispensário vai ter um serviço de estatística e nesse serviço de estatística eles vão comparar as doenças que o SPLDV o serviço de profilaxia da lepra doenças venéreas vai ter e no caso da sífilis eles vão comparar a doença ao caso da lepra e da tuberculose mas aí eles vão dizer que os esforços vão ter que ser focados na sífilis especificamente em Fortaleza só que o que acontece na década de 20 principalmente em 1922 23 24 em diante vai se ter um grande o problema dos leprosos vai ser imenso em Fortaleza e aí mesmo que o discurso seja para cuidar da sífilis o dinheiro que é destinado vai ser voltado aos leprosos e aí tem a tese da minha orientadora professora Zilda que ela estudou o caso desses leprosos e aí quando eu fui procurar nas tabelas nas mensagens tanto nos relatórios lá do dispensário quanto dos presidentes do estado a gente vai encontrar o número de matrículas e aí é interessante que no número de matrículas eles também vão ter vão inserir questões morais raciais dentro da questão sanitária e nisso percebendo os primeiros anos das matrículas todos os anos entre 24 e 30 a maioria dos casos que são atendidos são mulheres e aí já levanta uma questão há crianças também que são atendidas e que são portadores de sífilis hereditária como eles colocam e aí levanta assim uma questão sim mas os homens também aparecem em grande número mas por que mais mulheres e aí vendo nas fontes foi possível identificar que o que acontecia os maridos não vão se consultar não vão ao dispensário mandam as mulheres irem e é tanto que os jornais começam a veicular as chamadas doenças de senhoras e nessas doenças de senhoras está a sífilis então vai ter medicações medicamentos que vão ser específicos que o dispensário vai aplicar mas que a imprensa começa a veicular fazendo essa ponte eu queria que vocês pudessem ver a tabela mas também não vai ser possível mas aí o próprio e aí nisso vai se ter mudanças ao longo dos anos 20 para que se fosse mais eficiente essa luta antivenérea eles vão criar o dispensário só que vai se ter problemas financeiros porque uma parte seria subvenciada pela União Federal e outra pelo Estado do Ceará só que o que acontece se a União Federal corta o dinheiro e o Estado não tem condições então boa parte do serviço vai ficar mais reduzido ainda né e para que isso seja mais eficiente eles vão ter o serviço de propaganda e esse serviço de propaganda vai diminuir o que é que vai acontecer o serviço de propaganda do dispensário em vez de acontecer ele vai ser destinado ao serviço de profiláxia rural e aí eles vão em vez de colocar as doenças relacionadas a sífilis lepra e outras doenças enérgicas vão se colocar elas dentro do boletim do saneamento rural porque o saneamento rural tem verba e o dispensário não vai ter mais verba e aí eles vão fazer um rearranjo e aí vai isso todo dia vai sair na imprensa né na semanalmente tem uma coluna no jornal que eles chamam boletim do serviço de saneamento e aí vai aparecer nessa coluna todas as doenças as aplicações e tudo e aí eles vão dizer o jornal vai puxar uma nota e vai dizer assim ele indica os consultórios dos médicos que atendem no dispensário mas que atendem particularmente e a maioria dos médicos que vão atender são médicos cearenses ao contrário dos seus companheiros que vêm principalmente do Rio de Janeiro de São Paulo mas que mapeando ele eu vi que eles também são formados na faculdade do Rio de Janeiro e na faculdade da Bahia já partindo para outras questões que tem é o fato de que ao chegar perto dos anos 30 em 1930 especificamente vai se ensaiar uma reforma sanitária novamente do estado mas que é interrompida pela revolução de 30 e aí em 1933 o recorte que eu coloquei aqui é de 30 mas em 1933 todos esses serviços eles vão ser centralizados em um único local que é o centro de saúde de Fortaleza nesse centro de saúde esses dispensários os outros serviços que eram do SPLDV se tinha um dispensário para sífilis eles vão criar um dispensário para cada uma das doenças dentro do centro e aí o serviço vai ser se já era focado mais na cidade vai ser ainda mais colocado de certa maneira né e aí o com 16 minutos vi agora Pedro acho que ele caiu o suporte está informando que ele caiu enquanto ele retorna né que ele estava concluindo o enfim a apresentação dele mas eu estava indicando aqui em off que ele já tinha aí ele voltou Pedro você precisa concluir em 1930 essa reformulação que vai centralizar os serviços e aí só para mostrar eu queria que vocês vissem as imagens do que ele vai fazer eu não sei se dá para ver total mas aí ele vai fazer essas imagens dessas viagens que ele vai ter e dos habitantes da cidade e aí esse livro está todo fotografado e foi engraçado quando eu encontrei porque eu não tinha procurado nisso e a bibliotecária que me trouxe um livro ó tá aqui esse livro para você e aí eu fui ver e estava lá e ele tem várias e aí assim é uma coisa que eu estou trabalhando em cima agora é para fazer um artigo sobre o livro dele e sobre a atuação dele do Gavião Gonzaga bom desculpa mais uma vez tanto por me estender quanto pela internet e por não poder estar mostrando o slide né mas eu agradeço mais uma vez e partilhar e ouvir a parte dos trabalhos de vocês são muito bons e queria dizer que é uma honra estar com o Ricardo da mesa porque o Ricardo foi uma referência assim imensa para o meu trabalho né tanto sua dissertação quanto sua tese foram de grande ajuda para poder proporcionar isso era isso obrigado 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 Pedro a gente fica feliz que o nosso trabalho enfim acaba influenciando eu vou falar um pouco sobre isso então gente é uma mesa muito rica né uma série de apresentações tanto do do Braulio do Rafael do Pedro os trabalhos do Rafael e do Pedro eles dialogam porque eles estão estudando enfim o mesmo contexto o mesmo processo em estados diferentes né então eu vou fazer na realidade um pequeno balanço aqui com algumas né inquietações né o trabalho do Braulio ele é muito muito interessante é né essa essa a questão dessa discussão sobre o Ineru né e essa esse processo que também passa né de transformação de uma educação sanitária para uma educação e saúde eu queria Braulio te perguntar como é que você vê esse nessa campanha né esse projeto que você coloca né em meio a outros você falou que tinha uma relação quer dizer que havia um espelho em relação à medicação ou ao tratamento que estava ligado à questão da malária né então assim como é que você vê esse projeto em relação a outros projetos campanhistas porque a gente teve por exemplo campanha de malária no Nordeste aí num período muito próximo e outras campanhas que a gente tem né então como é que você coloca como é que você pode observar né essa esse projeto específico e como você vê essa transformação no controle das endemias rurais né ao longo quer dizer se ao longo desse projeto o que é que você percebe como particularização desse projeto né de combate a essa endemia em relação a outros que a gente teve anteriormente né porque desde o início do século XX a gente tem aí a tentativa de controle combate como você colocou a determinadas endemias né outra coisa é que quando você apresenta aqueles aqueles diferentes médicos que estão ali com diferentes especialidades né enfim atuando se você consegue perceber alguma algum processo de troca de conhecimento entre essas né você falou tinha o parasitologista tinha outro médico então há uma interação entre essas áreas você consegue observar se há uma interação entre essas diferentes especialidades se esses médicos enfim eles estão aí atuando né enfim e trocando né se há algum tipo de troca de informação né eu acho interessante quando você vê né o Viana Martins com com essa esse protagonismo que ele tem né eu queria saber se você tem mais se você tem mais informações sobre ele ou ou se como né ele permanece ele ocupa ali o cargo então se há porque eu acho que essa coisa eu sei que talvez não é o seu objetivo trabalhar a personalidade em si mas essas personalidades muitas das vezes estão entre uma relação entre as suas escolhas específicas e um contexto né que existe aí então se você tem mais informações sobre essa coisa desse trânsito dele desse posicionamento dele pra galgar esse lugar de destaque né e se você vê também né você fala de um agenciamento de um diálogo que é um diálogo internacional com OPAs né o SEID então se você também observa em outros lugares lugares por exemplo da América Latina né uma preocupação com né a mesma questão ou sim outros se há uma preocupação global nesse momento né ou em lugares em que é possível né ter essa preocupação ou se você pensa que isso é um caso mais isolado do Brasil tá eu sei que esse é um momento inclusive de muita interação você traz aí a interação internacional o próprio Samuel Pessoa tem outras questões como né aquilo que Paloma traz da da relação com a Capes então você tem uma uma série de de agentes internacionais agindo aí né isso é a pauta nesse processo de construção do conhecimento histórico inclusive da saúde nesse momento então são algumas problematizações de algumas questões que que me chamaram atenção né no teu trabalho para o Rafael né e aí pensando o Rafael e o Pedro em conjunto né a gente tem você traz Rafael né essa essa construção dessas políticas públicas e dessa prática educativa né então assim eu eu queria te perguntar assim eu eu queria dizer que gostei muito também da apresentação de vocês porque nós tivemos por muito tempo pelo menos pelo meu conhecimento né o trabalho do professor Sérgio Carrara né sobre a sífilis mas essa questão da sífilis ela precisa ser investigada nos diferentes estados eu acho que isso é importante porque isso vai trazer questões que são ligadas ao local ao regional e outras dinâmicas que às vezes não estão inseridas por exemplo naquilo que ele fez que está muito voltado para o Rio de Janeiro em um diálogo com São Paulo né então eu queria perguntar assim Rafael o que é que você acha que esse processo que você estuda nesse processo o que singulariza ou qual é quais são as questões que singularizam a Paraíba em relação ao controle ao combate à sífilis em outros estados como por exemplo o Rio de Janeiro né e a Bahia né e se você se você como é que você vê o posicionamento desses médicos né que estavam atuando na Paraíba em relação à sífilis porque você tinha uma discussão sobre regulamentação ou abolição da própria prostituição que era vista como uma questão né e que está ligada a esse processo educacional já que a prostituição ela era considerada né a grande questão né então assim como é que os médicos na Paraíba resolvem isso né e por fim queria te perguntar também você fala muito do impacto né desse saber médico né nesse período né da educação desses corpos mas eu queria te perguntar assim em que medida você acha que efetivamente essa medicina que estava ali ainda se impondo se instituindo com suas bases no início do século né da década de 20 né com a criação criando quer dizer o DNSP é o primeiro órgão nacional que a gente tem assim de perspectiva então em que medida você consegue ver uma efetiva educação por parte desses médicos ou não ou quais são dados ou se tuas fontes podem mostrar isso né Pedro eu fiquei assim encantado com o contexto de Fortaleza porque assim é traz um é uma reviravolta dentro das coisas que eu que eu vi sobre sífilis né então assim você segue por exemplo uma ideia assim como o Rafael de uma perspectiva que é uma perspectiva nacional então a Bahia assume acordo com o departamento mas o seu contexto né ele tem uma ele tem uma coisa tem coisas aqui que eu quero pontuar que são muito interessantes esse tripé que você coloca sífilis alcoolismo e tuberculose né é interessante você pensar que ele não não estava só em Fortaleza né e que dialoga muito com essa coisa de uma ideia da eugenia muito possivelmente porque eram as questões tidas o alcoolismo também tinha um discurso sobre a hereditariedade né aí então é só pra pra te te né chamar atenção pra isso se é que você não percebeu e queria que você falasse um pouco mais sobre esse romance do Rodolfo Teófilo porque eu fiquei né muito empolgado com isso né porque uma pessoa que que tá no no meio esses médicos eles eles eram médicos eles eram políticos e eles também eram literatos eram pessoas que que gozavam dessa ideia de uma erudição né então é ele me parece uma figura muito interessante porque ele tava fazendo uma crítica também aos governos republicanos então eu queria que que você falasse um pouco sobre isso né em relação né a esse esse embate esse embate dos médicos locais né com 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 médico que vem do DNSP né isso é muito comum em outros lugares você também teve o Sebastião Barroso foi ele pra Bahia ele se tornou um cara muito bem visto lá na Bahia mas depois quando Barros Barreto chega é um o negócio vira né de ponta cabeça então eu queria te perguntar se você sabe porque é que esse médico veio o Antônio só gravei o primeiro nome dele me parece que é Antônio ele veio de São Paulo porque assim se você tem mais informações sobre isso porque o teu contexto mostra muita coisa também ligada ao Rio de Janeiro porque assim os dispensários são dispensários Oswaldo Cruz e dispensário Belisário Pena que são dois grandes nomes do né do Rio de Janeiro do movimento sanitarista o Oswaldo Cruz do primeiro movimento que é de que vai até 1910 e o Belisário Pena do movimento que vai de 10 até 1920 então eu queria saber se você tem mais alguma informação sobre por que esse médico vem de São Paulo ou se esse médico tem uma relação com o DNSP tá e por fim que é só registrar que é muito interessante essa dinâmica dos homens mandarem as mulheres para o dispensário né porque na Bahia acontece exatamente o contrário as mulheres não querem porque as mulheres não querem não tem enfermeiras mulheres que possam né e essa coisa do acesso ao corpo feminino então numa medicina que ainda está se instituindo então isso poderia inclusive imacular a honra feminina né então eu só para te dizer que acho isso muito importante e riquíssimo esse material que você tem desse médico com essas imagens e tudo mais tá de forma geral é isso eu fiquei muito contente eu queria ouvir um pouco vocês né a respeito dessas questões começando vamos pela ordem começa com o Braulio ok vou tentar ser conciso né foram várias considerações aí do Ricardo até pro o Pedro e pro Rafael né também se expressarem reagirem é te agradeço Ricardo pela leitura atenciosa carinhosa cuidadosa né da apresentação e inclusive apontando aqui diversas questões problemas específicos aí pra gente refletir conjuntamente então agradeço demais então começando pela malária assim a malária ela é sem dúvida uma doença emblemática né eu acabo fugindo um pouco da malária mas é impressionante como apesar de eu nunca ter atido como objeto de estudo agora no caso do pós-doutorado isso vai acabar acontecendo por conta dessa força que ela tem né assim ela é uma doença ali central nos anos 40 nos anos 50 em escala inclusive global dentro dessas dinâmicas de configuração dessas agências internacionais que você cita então ela acaba sendo uma doença muito forte obviamente com um conjunto de pesquisas muito robusto em torno delas e acabei tendo que me vou ter que me dedicar ela agora nos próximos meses porque ela acabou entrando lá do rol das doenças que eu tô trabalhando sendo lá transmitidas por vetores mas no caso da pergunta específica que você faz eu até faço um paralelo com uma reflexão que eu abordo lá na tese que até o próprio texto do Koselec eu acho que a malária ela pode digamos ser entendida aí essa força dela nesse período aí pós anos 40 muito a partir daqueles conceitos do campo da experiência e do horizonte da expectativa do Koselec por quê? assim que eu acho que talvez seja uma chave de leitura interessante primeiro por conta do campo de experiência essa ideia do tempo presente e das pessoas dialogarem ali com as demandas que estão emergindo ali no contexto social em que elas vivem as urgências do momento e a malária como uma urgência ali daquele período pós-segunda guerra mundial e um pouco o que ela representa como expectativa para a medicina para a biomedicina para o grau de desenvolvimento tecnológico ali no pós-anos 40 também então ela acaba conseguindo ser uma doença aglutinadora e eu acho que é por isso que eu me refiro a ela sempre como uma doença espelho para outras doenças porque ela tem essa capacidade de fazer o que outras doenças gostariam de fazer e muitas vezes não conseguiriam que é mobilizar política mobilizar a indústria de medicamentos mobilizar todo um complexo industrial farmacêutico que está ali sendo engrenado a partir do pós-segunda guerra mundial e a própria estrutura do capitalismo dentro do contexto do welfare dentro do contexto da guerra fria e por aí vai então eu avalie que a malária por mais que a gente às vezes fuja dela não tem como ela tem que ser entendida pelo menos do ponto de vista desse referencial que ela traz e dessa capacidade que ela tem mobilizadora o que é inegável sobre a sua segunda pergunta sobre essa questão das endemias de como é que há esse rearranjo sobretudo nesse período dos anos 50 eu vi que há trabalhos que abordaram os anos 20 os anos 30 e eu não sou o primeiro a falar isso até o próprio Rockman que foi citado discute esse papel das parasitoses das endemias nos anos 50 porque há alguns fatos novos eu acho que talvez o principal e o Rockman decodifique isso bem que é essa essa perspectiva de uma inserção das parasitoses dentro desse projeto desenvolvimentista dentro desse contexto também do subdesenvolvimento dessa ideia dessa invenção do tal homem subdesenvolvido eu acho também Ricardo que tem uma questão interessante em relação a essas doenças porque elas acabam talvez nos anos 40 fazendo aquilo que a gente vem debatendo desde os anos 10 com a reforma sanitária que é essa definição antropológica desses territórios quer dizer não dá para falar de um território agora sobretudo ali nos anos 40 e 50 sem falar da doença e acho que elas acabam também agregando dentro desse projeto desenvolvimentista nacional pós década de 40 esses dilemas que estão fervilhando ali no período urbano versus rural que não é nenhuma novidade obviamente mas ele vai sendo ressignificado ali dentro desse contexto o papel nessa questão que eu acho que é fundamental das parasitoses aquele texto clássico lá do Winslow o valor da saúde e da doença o curso da saúde e da doença ou seja as parasitoses acabam implicando dentro dessa questão inclusive internacional das agências da OMS do que significa economicamente uma população doente contaminada então eu acho que esses são os fatos novos acho que talvez o fato novo seja essas apropriações que esse projeto desenvolvimentista pós anos 40 e sobretudo nessas configurações internacionais que estão dadas dentro desse quadro de compreensão do que é o subdesenvolvimento no mundo o papel que as endemias tem obviamente nos nossos países nos países tropicais e por aí vai sobre as trocas assim eu acho que entra um pouco o Ricardo dentro daquilo que eu tentei ressaltar de uma coisa que era intencionada mas muitas vezes na prática não era efetivada se você olha o PPC você vê que desde o início há uma preocupação interdisciplinar inclusive intracampo ali do caso do campo médico você ter as várias especialidades médicas ali conjugadas dentro do combate a esquistossomose só que como eu tentei assinalar isso não aconteceu ou talvez não aconteceu da forma com que eles desejariam apesar disso a gente vê ali uma série de eu tentei mobilizar isso na tese de uma mais aprofundada o quanto que esses outros campos além dos parasitologistas o quanto que eles também estavam envolvidos ali e o quanto que eles também de alguma forma se ressentem por esse envolvimento não estar tão efetivo como eles gostariam e acho que cabe até pontua que esse foi efetivamente o objeto da tese essa relação entre educação sanitária para educação e saúde o papel que esse campo reconfigurado que passa de uma perspectiva campanhista diretiva para uma perspectiva educativa mais complexa que emana nos anos 50 e 60 o quanto que eles vão ter um papel também dizer não dá para os parasitologistas conversarem sozinhos eles vão ter que acionar os vários campos e aí acaba que acaba provocando uma troca meio forçada também porque não dá para falar de parasitose esquistossomose sem falar de educação e saúde você traz educação e saúde você traz gente da pedagogia da psicologia e aí você vai tendo que assim meio que na base de uma pressão dessas contingências dessas doenças tendo que trazer esses outros campos e esses outros setores eu acho até é Ricardo e acho que é uma pesquisa que precisa ainda ser feita eu não cheguei nela está aí já também para as pessoas que tiverem interesse acho que os anos 70 pelas próprias configurações da saúde da saúde coletiva são mais efetivos nessa entrada desses outros setores eu acho que eu consegui minimamente indicar isso mas não era meu objeto mas eu acho que os anos 70 compõem de alguma forma mais articulada essa inserção dentro do campo das endemias de outros setores Viana Martins uma figura central fundamental reiterado seja nas fontes impressas seja nas entrevistas que eu fiz na história oral ou na fonte e acho que você ressalta bem quando você fala o papel dessas figuras de tentar pensar essas figuras também como sujeitos agenciadores eu até me lembrei na sua fala de um cara pouco comentado mas que é fundamental nesse período que é o Caio Benjamin Dias que é um cara uma referência para a esquistossomose nesse período mas que também circulou pelos conselhos universitários sociedade de medicina e foi reitor da UNB em 1967 o que não é 1967 não é pouca coisa ali no auge do período autoritário a gente tem uma das figuras que são mais prominentes do campo de estudos parasitológicos que é o reitor de uma universidade que foi o foco para os militares foi o foco inclusive o próprio Rodrigo Pato não é um historiador da saúde mas ele até ressalta no livro dele o papel do Caio Benjamin para essas articulações com a ditadura civil militar e por último Ricardo essa questão do global que eu acho que talvez esse período que a gente está abordando aqui seja um período emblemático para a construção mesmo dessa agenda que hoje está tão falada da tal da agenda da saúde global da saúde global e por aí vai eu avalio Ricardo que é nesse período que essa percepção de uma saúde global ela está se construindo digamos assim de uma forma mais evidente e isso não é nenhuma questão nova isso tem a ver com o grau de força que essas agências internacionais vão tendo sobretudo a partir dos anos 40 para poder mobilizar as agendas de saúde públicas nacionais e locais dos vários países eu estou falando da OMS da OPAS e por aí vai e só por último dentro dessa relação global tem um trecho lá na tese que eu inclusive abordo esse problema que você coloca para o caso da educação e saúde essa virada educação sanitária para educação e saúde ela exigiu também uma configuração internacional muito forte então você falou aí das mulheres que são efetivamente as protagonistas desse processo Hortência de Holanda e outras fizeram um movimento muito consistente em termos dessas dinâmicas internacionais inclusive Hortência que foi uma figura central ali dentro da OMS para a questão da educação e saúde não sei se eu consegui Ricardo valeu obrigado conseguiu sim super obrigado Braulio ótima enfim a sua explicação muito claro e muitíssimo interessante a tua pesquisa vamos para o Rafael agora ok primeiro novamente reforçar aqui da alegria estar aqui partilhando desse espaço professor Ricardo com referência para mim parabenizar o trabalho do Braulio também muito instigante e o trabalho do Pedro que a gente partilha aí dessa pesquisa em relação a CIFS e que bacana eu gostaria de ler teu trabalho depois sobre CIFS se tiver publicado em algum banco institucional gostaria de ter acesso depois para poder ler e já referenciar em eventuais trabalhos apesar de estar abandonando um pouco agora a CIFS e aí eu gostaria de responder inicialmente antes de entrar nas suas observações do professor Ricardo uma pergunta que foi feita no chat aqui pelo Alexandre ele me pergunta o que é que esses públicos ganhavam uma espetacularização no combate das doenças bom eu parto o pressuposto que naquele momento eles estavam ali buscando justamente anotecer a oligarquia dominante para construir esse lugar monumentalizar essa memória a respeito do combate às violências na Paraíba e construir esse lugar de poder de legitimação da atuação e enaltecer a propaganda que eles estavam fazendo ali à frente da máquina do serviço público tendo em vista que na década de 10 de 1915 vai ser estabelecido um acordo entre as oligarquias paraibanas entre o Valde Pedro Leal e a deputada das pessoas de que agora a liderança ficaria a cargo de deputada das pessoas então era importante para a oligarquia alinhada com a deputada das pessoas demonstrar o que eles estavam fazendo o que eles estavam atuando sobretudo no campo da saúde pública principalmente tendo em vista que no contexto da década de 20 a opinião pública não só na parede como no Brasil está sendo mobilizada em torno da questão da saúde e do saneamento principalmente a partir da publicação do relatório do Arthur Neiva do Elisário Pena o discurso do Miguel Couto na Faculdade de Medicina do Sul do Brasil ser um grande hospital e aí enfim a opinião pública estava mobilizada em torno dessa questão da saúde e do saneamento era importante para a oligarquia local naquele contexto enaltecer suas ações voltadas para o campo da saúde pública e aí o professor Ricardo me pergunta em relação ao que singulariza esse processo de combate a círculos de agências venéres na parede o que singulariza em relação aos outros estados bom mediante a leitura que eu fiz dos trabalhos relativos a combate a círculos em outros espaços do Brasil é importante a gente pensar isso que por exemplo às vezes a gente chega nessas questões de dinâmica local e acaba levando adianta um pouco algumas questões que o trabalho do professor Sérgio Carrara por ter sido mais um trabalho inaugural e tem uma proposta mais abrangente apesar de focar muito no Rio de Janeiro que ele não consegue chegar nessas dinâmicas ele vista a quantidade de documentação e aí falar em documentação falar que o trabalho do Pedro é muito interessante esses esses panfletos que eu menciono que eram distribuídos no dispensário eu tenho registro que eles eram distribuídos mas eu não encontro essa documentação é muito em relação ao que era produzido pelo serviço de saneamento e profilaxia da LEP era muito pobre aqui na Paraíba então eu só vou achar realmente aquelas publicações feitas pelos médicos nos jornais nas revistas então nesse sentido eu fico um pouco ressentido com a minha documentação por não ter essa riqueza de material para trabalhar também e aí professor eu acho que o que vai singularizar o combate aqui na Paraíba é exatamente essa articulação nessa homogeneidade sobretudo na primeira metade da década de 20 em relação à elite local porque era uma elite que estava ali todo muito bem fechadinha e articulada dos médicos com a elite política inclusive os próprios médicos que estavam ocupando cargos políticos na Paraíba o prefeito da capital era um médico o vice-presidente do estado era um médico então acho que essa articulação dos médicos com saber aliás do saber médico dos médicos com o poder político é que vai possibilitar a gente estar pensando em uma singularidade em relação ao combate a círculo na Paraíba entra aí também eu acho que a questão porque era muito incipiente o serviço não existia até a institucionalização da comissão de saneamento para a parte rural na Paraíba um serviço de saúde institucionalizado na Paraíba a gente vai ter como a professora Lenilde Duarte Sá estudou o serviço de higiene público do estado mas eles ficavam restritos somente à capital a cidade da Paraíba do Norte não expandia esse serviço essa atuação para outras localidades e a círculo não aparecia entre as indenícias que eram combatidas e aí a partir daquele 20 é que a gente vai ter esse processo e apesar disso e o professor Gilberto até coloca no trabalho dele que era a pretensão do DNSP fazer com que esse combate fosse feito mediante a atuação de profissionais então não haveria por exemplo interesse da política local interferir na atuação desses médicos sanitaristas sendo que aqui na Paraíba a gente vai ter uma instabilidade enorme nesse cargo de chefe de diretor-chefe do serviço de ensinamento de profiláxia rural para as que em 1921 e 1923 o primeiro serviço foi inaugurado em 12 de maio e até dezembro de 23 passaram aí nada mais nada menos que 10 médicos na chefia da comissão de ensinamento de profiláxia rural então era muito instável o cargo e o que prejudicava consequentemente a consecução desses serviços havia também a precariedade muito grande em relação às verbas que eram destinadas e aí o tempo todo nas mensagens de governo apesar de ser a gente tem na presidência o Epitado de Pessoa a gente tem na presidência do Estado o líder da oligarquia local mas o tempo todo deixou reclamar falta verbo a gente não conseguiu fazer o que queria então a gente vê a contradição o que é posto lá no jornal na imprensa enaltecendo esses feitos mas na mensagem de governo a gente vê as queixas dos políticos e dos governantes que estão à frente da execução dessa política de saúde pública se queixando que não está funcionando também porque a gente tem uma série de dificuldades e não pode executar como nós gostaríamos de fazer e aí vai funcionar mais ou menos de forma homogênea essa articulação dos médicos com o poder político da oligarquia local até mais ou menos no final da década de 20 mas o tempo inteiro a gente percebe que além do seu trabalho do seu Ricardo a gente vê lá que tem as disputas das oligarquias baianas ali em relação como é que se efetivasse esse combate não somente a CIRT como é que se usa como um fio condutor ali para pensar as reformas sanitárias na Bahia daqueles 20 e 30 até 45 mas aqui na Parabá a gente vai ver uma articulação um alinhamento entre a oligarquia local a oligarquia taxista e o sabermétrico desde a primeira hora desde o primeiro momento da articulação da efetivação dessa política de saúde pública então eu acredito que nesse sentido é que a análise em relação ao caso do Paraibano vai singularizar essa questão e aí depois a gente vai ver inclusive a própria política oligarquia interferindo por exemplo na indicação do nome do cargo para ser o chefe da comissão de profilaxi e saneamento rural a gente vai ter uma crise inclusive porque a Paraíba é um estado tão minúsculo sem pouca importância política ela vai ser ali o palco da crise sucessória das eleições em 1930 com o João Pessoa candidatando a vice-presidente na aliança liberal com o Getúlio Vargas e aí o DNSP alinhado com o Austin Luiz as oligarquias paulistas queria obrigar a Paraíba a colocar no cargo de diretor do serviço de saneamento e profilaxi rural um sanitarista de carreira e o João Pessoa estava vendo com isso ali uma forma da política do cateto está interferindo nos assuntos locais a política paraibana e se recusou porque o cargo de 25 até 35 ficou nas mãos de um Alfredo Guedes Pereira que tinha sido prefeito era médico formado na faculdade de medicina do Rio de Janeiro tinha sido prefeito da capital e depois de 25 ele assumiu e passou uma década no comando ali mas ele não tinha uma formação de sanitarista e era uma indicação relacionada à política local pela ligação que ele tinha com a oligarquia epitacista então tinha esses estudos aí então permaneceu a década de 20 ali mais ou menos homogêneo então só para fechar aqui já passar a bola para o Pedro devido a orientar da hora em relação ao posicionamento dos médicos sobre a prostituição então eu não não encontro muitos discursos dos médicos referente a questão do problema da prostituição quer dizer a gente até encontra mas eles não se posicionam em relação ou ao regulamentarismo ou ao abolicionismo a gente vai ver que existe a preocupação e aí desde o século XIX a documentação do século XIX o inspetor de higiene falando da necessidade de ter uma fiscalização do meretrício e combater o meretrício e tem um discurso muito importante o próprio presidente do estado falava que estava associado com a prostituição o problema da sífilis mas não se tinha uma articulação um alinhamento dos médicos em relação a uma ou outra perspectiva em relação ao combate à prostituição só tinha se dizer na necessidade de combater a prostituição mas eles não se posicionavam ou a favor do regulamentarismo ou do abolicionismo eles diziam que deviam combater e na falta de um combate tentar fiscalizar ali de forma sanitária como é que estava sendo exercido ali o ofício da prostituição e aí com relação a efetivação dessas práticas educativas infelizmente a minha documentação não me permite averiguar até que ponto a população era de fato tinha seus atos moldados pelo saber médico pelo que era prescrito pelo saber médico eu parto mais do pressuposto realmente do que estava sendo prescrito o que os médicos pretendiam executar e tal infelizmente a documentação como é documentação impressa ela impere que a gente possa estar ali vendo como foi que ocorreu essa apropriação por parte da população então minha preocupação é muito mais voltada ao que os médicos estavam pensando para se fazer e aí tem essa similaridade porque foi inaugurado o serviço específico de combate a cifras mas a população ela não tinha noção de para que funcionava aquilo ali então chegavam pessoas com braço quebrado luxação limpatismo enfim acometido pelas mais diversas doenças para ser atendido no dispensário de densas venéreas e aí vai ter a necessidade de criar os anúncios para que as pessoas entendessem para que servia aquele serviço e com relação a essa questão é muito interessante porque por exemplo apesar de ter esse serviço específico dado a grande ocorrência que vai existir de pessoas acometidas pelas mais diversas doenças ao serviço de saneamento de proflaxia do serviço de proflaxia da letra de densas venéreas depois mudou a configuração do dispensário e passou a funcionar como uma espécie de policlínica exatamente porque a pessoa não estava entendendo qual era o funcionamento do dispensário e aí uma coisa que eu percebo na documentação é que apesar por exemplo de estar lá no jornal inauguração do dispensário de venério de cabedeiro de campina grande de mamanguato os fortes na realidade eles funcionavam como uma espécie de fortes mistos porque não tinha somente combate específico assim eles atendiam também a margem então geralmente era construído os prédios parede com parede de um lado o dispensário venério do outro lado o dispensário de paludismo de pernilhosa então é mais nesse sentido espero ter esclarecido suas inquietações em relação ao trabalho esclareceu sim depois no final eu vou só para amarrar tem uma coisa sua que também funciona com Pedro vai lá Pedro sua vez pronto é porque Rafael estava falando não estava ouvindo mas agora voltou sim professor agradeço pelos seus questionamentos e a pergunta meu trabalho dialoga muito bem com o de Rafael aí nesse sentido e é interessante porque o começo do meu recorte eu começo falando do Epitaz Pessoa porque o Epitaz Pessoa vai ser responsável lá pelo DNS e ele que vai fazer o acordo com o Ceará o Ceará vai entrar em acordo através do Epitaz Pessoa e assim relativo ao que você me perguntou sobre o triunvitário lá o alcoolismo o sífilis e a tuberculose tem uma questão de eugenia porque pelo andar da carruagem como eu já estava atrasado eu acabei não abordando isso mas tem uma questão sim tem um discurso moral inclusive é um dos tópicos que eu levanto no trabalho porque tem um discurso moral que vai permear a questão de raça a questão de gênero e tudo e nesse discurso eles vão dizer que isso vai acarretar em problemas para a força de trabalho para a questão das famílias da cidade e tudo mais e o relativo ao romance do Rodolfo Teófilo ele vai incluir justamente isso é tanto que o nome do título do livro é O Reino de Quiato o subtítulo No País da Verdade onde ele mostra é uma cidade um rei ele mostra a composição de um viajante que ele é de uma república e que ele vai visitar esse reino aí muita gente acusa ele de ele ser monarquista mas ele vai dizer que não ele não é monarquista é porque ele está fazendo uma crítica ao regime republicano por se colocar como defensor de várias pautas e não conseguir adentrar em nenhuma e aí ele vai falar que lá nesse país no Quiato não tem sífilis não tem alcoolismo porque ele também não bebia e aí ele vai colocar isso e tem muitas marcas pessoais no romance inclusive eu tenho o romance todo já fotografado mas ele está disponível na Amazon para venda em e-book e relativo ao questão do doutor Antônio Gavião Gonzaga que é o médico que eu disse que vem de São Paulo que faz essa expedição ele inclusive foi prefeito de Campos do Jordão depois ele passa um tempo no Ceará e aí parece que ele volta a São Paulo porque o que é sobre ele a biografia dele é meio que desencontrado os dados e aí é interessante porque ele publica esse livro Climatologia e Nosologia do Ceará meio que fazendo um aponte com um livro anterior do Barão de Estudas que é Climatologia Epidemias e Endemias no Ceará que o Barão de Estudas mapeia o século XIX em relação a várias doenças que tiveram aqui e o Gavião ele vai fazer isso e o livro dele inova por trazer essas fotografias né Rafael até comentou da questão das fotos e tudo do material mas eu tive um grande problema e assim um grande mas absurdo mesmo no sentido de que para procurar fontes aqui o arquivo não tem muita coisa e relativo a sífilis eu costumo dizer eu comento até com a minha orientadora que era a professora Zilda que o o problema da sífilis é que ela é uma doença silenciosa até nas fontes porque se você for procurar é você vai encontrar um trecho aqui e no outro não tem e nisso eu tive que pinçar nos relatórios e fazer amarrar de uma forma em que eu falasse da saúde pública de maneira geral para poder chegar na profilaxia da sífilis e é por isso que eu usei essa chave de leitura do Norbert Elias né que o o Rockman também usa de certa forma é para poder abordar essa questão da sanitária em primeiro porque eles vão criar uma agenda sanitária para o estado e aí depois eles vão adentrar em várias outras questões aí é portanto que eles vão entrar primeiro com a sífilis e depois vem a lepra né e nos anos 30 e 40 a tuberculose daí ó a fontes que eu usei basicamente foram relatórios e aqui interessante porque tem os relatórios e os boletins do serviço sanitário e eles estão em perfeito estado e aí eu fotografei isso está guardado e eram participavam dos serviços e muitos cearenses vão assumir é tanto que o dispensário vai assumir um cearense que é o doutor Otávio Lobo né que ele depois dos anos 30 ele vai ter uma articulação muito maior e ele vai ter embates inclusive com outros médicos o doutor Clóvis Barbosa Moura que vai assumir também ele vai ser o responsável pelo serviço de estatística é ele quem vai iniciar a parte do censo né dessas pessoas e das matrículas e nisso foi muito difícil porque foi eram coisas escassas e o boletim dessas propagandas o mesmo problema que Rafael teve em não encontrar os folhetos eu também porque eles diziam que tinha né mas você não encontra e aí você vai para o jornal no jornal ele diz no boletim do saneamento rural o que é que foi feito mas no boletim ele diz de todas as outras doenças e aí ele diz assim por exemplo no Neosal Varsan que é o remédio utilizado ou em injeções de bismuto ele vai dizer que em determinada farmácia você encontra o mesmo remédio do dispensário e que você vai poder comprar ou pedir aplicação de um dos médicos e interessante é que além dos médicos participarem do Estado dessa articulação na saúde pública eles vão tendo seus consultórios próprios particulares atendendo isso e a revista do Centro Médico vai noticiar a mesma coisa que acontece na imprensa né da imprensa geral eles vão mostrar quais são esses medicamentos que você pode utilizar nisso das mulheres é interessante porque a maioria são mulheres e aí vai ter como eu falei da questão moral vai ter um fato que é interessante tem um jornal católico que é o Nordeste esse jornal ele vai fazer uma campanha contra o meretrice e aí pega toda a década de 20 que é justamente onde tem o dispensário né e aí eles vão eles vão associar também as doenças eles vão chamar as prostitutas de germens vão rotular de certa forma e a própria polícia vai eu não pude olhar mas a própria polícia também vai ter né alguns documentos que dizem isso né que eles vão atuar em também combater o meretrice e o Clóvis Barbosa Moura que era o chefe lá do do serviço em determinada época ele vai dizer que sim extinguir a prostituição seria a melhor forma de acabar a sífilis contudo é impossível o próprio médico disse que é impossível que eles não conseguiriam e sobre essa relação São Paulo-Rio de Janeiro com o Ceará é interessante porque os nomes são do Belisário Pena tem o Oswaldo Cruz e também tem o Souza Araújo tem um serviço que vai ser chamado Souza Araújo só que vem médicos formados no Rio de Janeiro e os médicos aqui são formados no Rio de Janeiro mas especificamente quem vai fazer essa expedição lá no começo dos anos 20 é esse médico que vem de São Paulo que é o Antônio Gavião Gonzaga e aí ele vai fazer o livro e ele vai percorrer também os sertões do Rio Grande do Norte uma parte então eu acredito que seja isso só desculpa mais uma vez por não ter mostrado tudo e não ter podido passar o slide a internet de hoje me traiu mas era isso e mais uma vez obrigado por partilhar aqui da mesa com vocês que está sendo um momento muito incrível ter Ricardo assim que é referência conheci aqui o trabalho de Rafael meu trabalho está lá no repositório da Universidade Estadual de Ceará você pode procurar lá que tem aí como eu disse tem esse pontinho de sífilis que eu abordo porque por conta da questão das ações mas eu em todos os capítulos dela a sífilis vai estar presente de alguma forma só não muito no primeiro mas no segundo e o terceiro eu já dentro do terceiro é só sobre sífilis as relações tem os dados tem as tabelas que eu queria ter mostrado aqui e que eu não pude trazer era isso obrigado acredito que tenha respondido tudo respondeu sim a gente te agradece Pedro fica o sentido porque a gente não pode fomentar mais o debate por conta do horário mas acho que esse médico paulista só para te dar uma dica é uma grande pista de investigação tá em termos de trajetória do que é que esse médico por que ele sai de São Paulo por que é ele que vem não é um médico do Rio de Janeiro o Souza Araújo estava vinculado também ao Instituto Azal do Cruz então eu acho que isso é uma questão a ser investigada acho que ele até inclusive caiu meninos eu quero agradecer imensamente agradecer as pessoas que estiveram aqui um beijo grande para a Patrícia para a professora Gilene para a professora Ana Jaqueline para todas as pessoas que estiveram aqui no nosso chat que passaram que deram oi que fizeram perguntas as pessoas que estão assistindo eu agradeço imensamente acho que foi um rico debate adorei conhecer melhor as pesquisas de vocês a do Braulio ainda não tinha essa intimidade maior a Rafael eu já encontro de vez em quando a gente se encontra o Pedro também foi uma grande surpresa então eu quero super agradecer obrigado e que a gente possa continuar dialogando aí enfim diga Pedro Pedro levantou a mão foi eu soube que ontem você esteve com dois colegas meus também um que trabalha na colônia e um que trabalha a febre amarela né era só que eu vi ontem um deles colocou tá certo querido Rafael parece que Rafael quer falar Rafael só agradecer também a gente fazer uma correção pessoal na minha fala eu acabei me referindo ao discurso do Brasil com o momento social eu referi o Miguel Couto mas quem fala isso foi o Miguel Pereira né acabei trocando às vezes eu confundo o sobrenome deles ali ok mas foi muito bom eu aprendi muito hoje muito enriquecedor tá certo o Braulio quer falar só agradeço vocês obrigado pessoal um grande prazer gente tchau tchau até mais